Amo que o treco já tá... Look, please splash, please splash. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Minhas carteira sumida 119 controle Ele vê que a sensibilidade dele é toda Mas Tem como você devolver, Mansur? Oi, Moitrel Como é que você tá? Churra Então troca E não enrola pra trocar Não enrola Rafa, depois da suruba Vamos escutar barulho de peidos KKKK E o material começou como? Doido Baby No reason Já falei com o cara do mercado pago, faz isso E não demora, hein? Churra Querido, aquele vídeo lá com o cara Se não tá largo Vai ficar sendo Vai ficar sendo peido nas lives Não tem tudo Não tem tudo Amém? 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 Amém Amém It feels like you You don't have it all Not clean it all Tem que trocar, Mansoor Não tem isso de Asha, não Não tem esse treco de Asha, não Não tem isso de Asha, não Não tem isso de Asha, não Não tem isso de Asha, não tem isso de Asha , não tem isso de Asha, não tem isso de Asha, não tem aalahção de Asha Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Bem, obrigada por me ajudar com o OBS Você é tudo Amiga, é Nelson Nessemes Hemo gótico vampiro tomador de tango e morango É óbvio que ele vai ter música de Chase É impossível Isso é papo do jogo, né mano Mas seria muito bom se ele não tivesse música de Chase O silêncio é incrível Ainda mais pelo visual do Cavaleiro Eu não imagino uma música frenética pra ele Eu imagino uma música sem música Bacana Gente, tá rolando pra vocês normal Porque um dia quero todo Ai, Jôzinho Eu amo, Jô Te desejo Te quero Te sinto de beço Te amo Rafa, você não seria a cereja do bolo Seria todo o glacê pra lambuzar o pó Amiga, tudo que eu mais queria agora Ó, minha garganta Ai, que delícia Tá vendo só as shirtless Eu vou chamar de Bruno Hustlers Essa dá com? Acho que é essa da cozita, né Eu não vi uma TV, mas Pode me chamar de Bruno Eu amo Eu amo Eu amo como uma canção de amor A Vagia vai dar um TP agora, ó Eita que o negócio tá lindo Eu não posso ficar exposto Se eu olho muito pra ele Eu fico exposto Eu amo Eu amo Eita porra Cadê essa porra? Não, mas o negócio abre Eu não consigo O diabo de cabelo é esse Você puxa pro lado É meu cabelo natural Ele é naturalmente meu Águia vencedora Seria uma pessoa corintiana Amiga, posso resgatar Pra você jogar comigo? Prometo colocar Serpentine Amiga, pode entrar no lobby Precisa resgatar Não Precisa resgatar não Queria fazer Eu queria fazer Esse raio Desse Estou indo Mas quando você quiser Pode me expulsar Que temos junto Oi, Ratana Como é que você tá Meu amor Você vai querer descone o nem? É, pode ser minha É uma delícia Olha a somada do Mar Gritando aqui Gritando aqui Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Oi, Pipoca Tô dando lá Lark pra você, viu Não, 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 não Não, 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 não fte Eruption, ai meu Deus, todo mundo usando isso, velho. Já era, a TV está desligada, então ela vai ter que vir andando, ligou. E a TV está desligada, obviamente. E a TV está desligada, então ela vai ter que vir. E a TV está desligada, então ela vai ter que vir. E o que você quer dizer, ele vai ter que vir. Amigo no chão, eu amo Pula, pula, cavalinho Up, up, little horse M1 via Wi-Fi Você viu, Bru, eu no meio da queda? A queda, a glória é Gro Até eu chegar lá, eu vou pegar o meu condenado Como que você tá, Bruzinha? Não, 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 não Puta, que parião Porra, vai vir direto pra cá Ah, obrigado, vagabunda O que é isso, mulher? Oh, pipoca, obrigado pela raid, meu amor Manda, manda raid, chat Manda raid, chat Vim pela piroca Que isso, Purple? Obrigado, pipoca, por ter me escolhido, viu? Vim, mas eu vou ficar a noite inteira Obrigado, Purple Fica mesmo, hein? Seja bem-vindo E vamos live até amanhecer Obrigado pelo follow Vou ter que te assistir a noite inteira Valeu, Purple Foi boa a live, pipoca Eu vi algumas pessoas falando De atualizações do Do League of Legends Deixa eu ir com a discórdia Você sabe que você não vai dormir, né? Foi boa demais Apareceu umas carinhas novas Faltam cinco followers Pra pegar o afiliado Já deu tudo certo, pipoca Já deu tudo Gente, eu não entendo Esse cara olhando pra cima Eu amo Já deu tudo certo, pipoca Vem aí Não esquece de divulgar Lá no treco, tá? Nos grupingos Que é muito importante E no Twitter Se você tiver também Vai divulgando Vai divulgando Vai divulgando Finge que hoje É Vai fingindo que vai fingindo Vai fingindo, vai fingindo Vou jogar umas duas partidinhas com você Porque tava Tava te devendo Eu amo, pipoca Sim Só vim no meu Discord Deixa eu ver Se o pessoal Quer mod É só Eu acho que já vai aparecer Pra você Mas Ah não A Lari tá aqui Eu não quero mais Ah, a Lari tá aqui Mas é bom que ela vai O que que acontece? Ela vai de Não, ela vai de serpentina E morre no primeiro cancho Ah, tá Entendeu? Eu amo Ela tá mutada Acho que ela tá meia hora Falando Oi galera Vocês estão me ouvindo? Meu Deus Eu tava mesmo Eu sabia Amiga, ainda bem que Lai Eu amo esse foquinho Oi, Lari Tô soltando os peitos Olha que você tá A sua cheirosa Eu tô Nem eu vou aguentar Pipoca fala ao mesmo tempo Cheirosa E o resgate Tô soltando os peitos Podre Eu amo Foi isso? Eu tenho um cheiro De linguiça E falando no mundo Eu amo Nossa, demais Oi gente Vocês não me respondem Estão me excluindo? O que que vocês Estão me ignorando? Eu espero Eu achando assim Ah, o Rafa tá conversando Com o chat Deixa ele acabar Que ele me respondeu Olha só O que que o Nedzinho Me deu de recompensa Ai, que delícia Mário Pro paracenda dele Que bosta Merecido, hein? O mais 15 BD Ele me deu um vale-presento Isso é quase uma ameaça de morte? Ai, eu falei Mano Óbvio que vai pra Sim, né? Sim, óbvio Só que ele não tem serpentina Eu criei coelho Mas ele não tem serpentina Eu vou excluir Oi, Júlio Tudo bem? Sobre isso Pipoca, aí você entra E quando der Invade Vê tudo aí E eu esqueci de dar pronto Muito obrigada É, mas eu não vou dar pronto não Que pipoca tá entrando Ah, tá bom Eu tirei É, não Ô, Rafa É que ela tava mutada, sabe? Só o microfone E daí ela não escutou Ah, sim Se tivesse com o fone mutado Sim Mas tava só o microfone É não É porque eu tô olhando aqui Os personagens Pra ver quem tem oferenda Pra gente ir Aí eu não vi Quem já tava no grupo Quem não tava Pra ver se já tava Ah, eu tava dormindo Tá legal? Me dá um desconto aí Agora pode dar pronto Eu vou com o James Que é o killer da Mary Eu queria ir com o server novo Né, mas Só dava de quando Dava pra botar a cabeça Do James No corpo da Cherry Nossa, é muito legal É Ó, primeiro eu vou com o server novo Tá? Na próxima eu vou de flor Vocês me perdoam Porque eu quero muito com ele, gente A minha? Vamos pôr Lari Big Shoes Ela disse isso Ela disse isso Ela disse isso A palete do nada, velho No homem Eu amo Ô Lava Por que que você colocou Resgate de sacrifício Porque aí eu acho Que o pessoal morreu E você matou no gancho Entendeu? Entendeu? Eu vou com a calça preta Que eu peguei pra ele Sabe? Eu acho que isso não é bonito Esse rosto aqui Ah, tem um cara igual a mim Pois é Eu não aceitei Vou com o detetive Tep Pô Ele tem serpente Não Não, a calça tava diferente Não Não quero também Eu quero ser exclusiva No lobby Dá licença É A minha dúvida Continua Isso Que tá acontecendo agora Eu perguntei na última live Disso pra quem Pra uma pessoa Que tava Igual o Pipoca Tá fazendo agora A pessoa tá no chat Gente Meu pink já tá vermelho Tá no voice E respondendo escrito No chat Vamos ver se a internet Vai deixar eu jogar com você Né, amiga? Vai sim, amiga Eu confio Eu agradeço o entrego Deixa ele Não, Júlio Pelo amor de Deus Eu respeito Eu respeito O O namoro de vocês Porque eu ainda Não joguei hoje Então eu não sei Como é que tá Sabe? Mas o meu pinho Já ficou vermelho No lobby ali Acabou a rede? Pra não te cortar Ou não deixar você falar Eu converso pelo chat Entendi 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 Eu pergunto as coisas E realmente Eu pergunto com uma ênfase Como se eu tivesse, né Eu reconheço isso A ênfase da minha voz É como se eu tivesse, por exemplo Desfazendo da pergunta Por que que usa o chat? Por que que? Por que que? Por que? Por que? Mas eu pergunto Numa boa mesmo Tipo assim É uma dúvida Curiosidade Acho que eu vi um gerador bloqueando Ah, bloquei o mesmo Eu tô na casa Eu vou fazer o da casa, tá? Eu vou subir na casa O raio de terror já tá aqui O quê? Ô pipão Eu tenho um escudinho No chat da Tint agora Ah, tem Eu ativei e desativei Mas do que que é Sabe? Quando você ativa Adiciona um monte de coisa De segurança Tipo assim O chat fica modulento Só pode E pessoas que tem conta verificada Como ele tá no chat Sabe assim Ai amiga Vocês vêm pra cá Trazer ele Amiga É o único gerador Que tá aberto da região Ele caiu do curaço Eu vi Eu tava dentro do armário Ele vai soltar o poder Eu escutei alguém Sendo no armário O que que acontece? Que o bot ele se acha No armário? Eu não soube Ih, eu travei Ixi, peraí Ai, caralho Tô largando Ai, eu tô largado Tá vindo Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Eu tô com o cavallinho Ele não tem graça aqui Ele não tem graça aqui Eu amo Eu te salvo Ai, desculpa Calma, ele botou o cara pra campeonar o Rafa? É, ele vai campeonar um tempinho Mas tem um outro cara Tá aqui O Vitório Pera, eu vou começar a chamar a Lara de cavallinho Porque ela não faz o armário Meu Deus Tá tempinho, né? Até que play Flip aí, clip aí, Júlio Eu vou te salvar Nossa, muito bom Alô, DBP Eu amo Eu amo Eu amo Que é só encostar no gerador E a erupção Que mentalidade, né? Ele gosta de cair em parede, né? Ah, não consegui Eu falei Eu vou abrir o baú enquanto isso Oi, Mika Tudo bem? Oi, Mika Mika Rica Joguei top com Mika Rica Dolor Kinesi todo dia Mika Rica Eu também door Kinesi gostoso Eu acho que eu vou lá salvar o cara, hein? Pode vir Eu tô do lado dele Eu vou lá salvar o cara, ó Porque a gente perdeu um pouquinho Que eu passo Porque você vai ter Ai, ai Já falei que não sou gostoso Isso é individualidade O que é gostoso pra mim Pode não ser pra você, ó Deus, leva ele pra lá Eu não sei Esse... Ai, cara É muito idiota Você se lhe bater Por que você trouxe ele pra cá, picô? Eu não consigo sair daqui Você tem o único lugar Que tem pra lupar Vão se recuperar, mano Eu já vou O Vitório já tá me levantado Fazer um copo de cura Curar e eu vou aí Pô, depois que ele invoca o boneco Ele fica sem bater por um tempo, né? Não, ele pode bater isso Não Pode bater? Meu Deus É idiota isso Só que ele demora pra colocar o coisa do boneco também Não, eu tô em Chase Eu vou lá pra cima de novo Que eu sei que não tem gancho Eu sei que não tem gancho Não consigo ver o outro Não posso Eu tô em cima da cara Ele tá... Tá Ele não me tem Ele não me tem Mas eu vou me furar Porque se não, ele vai ficar tocando gancho ali Ah, ele tá atrás do cara Eu... Coisa de fato Talvez você entre em Struggle, hein? Eu vou... Eu vou levantar e vou pegar o pipão Não, mas eu já tô indo Ai, agora já foi Ah, tem por um só tem 6-8 Por um só tem 6-8 A partida já acabou Acabou nada Ah, você sem amiga? Olha o número de gancho e número de gerador Não, tem um gerador super avançado aqui Eu vou terminar esse Acabou ainda? Não é, né? Só acaba quando acabar Só acaba quando acabar Quando eu digo acabar A possibilidade é a gente sair vivo Não tem mais É, não tem mesmo Porque ele tá ficando agora É isso que eu falo A partida acabou Não tem mais como sair Ah, me apertei de hard Vai se for dentro Eu vou terminar o dia Agora eu vou acabar o Victor O bot é só você dar W Ou passar no... Em cima da bandeira Temos pra curar o Victor Acho que eu rei bem, né? Que ódio, o Clipe não quer salvar Nossa, esse bug da Twitch é o Rifer Ai, tá comigo Ai, ai Tô no Victor Ai, ó O Rafa tá no banco Aonde? Ah, tá Acho que mais perto é uma pipoca mesmo Mas deve estar em chance Ah, peraí que eu vou só terminar de resetar Até você chegar Eu entrei em Struggle, eu acho Eu também tô achando E o Pipoca e o Killia tá aqui Ah, cara, eu tô fazendo o máximo possível aqui Miga, eu vou sair Tentar sair Porque eu já tô com as garras Garra Mas eu já fiquei Ah, mano, esse não é pipiota, é só isso Não dava tempo, né? Ah, pipiota, cara Corre pro sótico Corre pro sótico Eu comprei esse Kindle S Que é a primeira partida que eu joguei com Fiz adepto Foi em live Que tudo, Miga, eu amo Peraí que eu vou aí Não, não, não Tentar te levantar Morri A gente pegou? Eu não tô te vendo Ah, elemento, cara Vou fazer hoje em dar cheque Nem vi que ele tinha colocado nem mesmo As menções do nível 4 Ah, eu só cliquei Eu só dei uma olhada na primeira Que é aquele totem Que deixa exposto lá Totem não O Clifo, né? Clifo, é Acho que ele tá vindo lá Cheque Ele deixou um guarda aqui Perto do gem Ele tá aqui na cheque Chocando meu gem Ele não voa da roupa Pra ver se eu tô lá Mas eu não tô Vitória, tu as crianças Tá fazendo milhão Do lado da casa Quando ele começou Agora ele me viu Eu só tenho que sair daqui Porque aqui é bem Porque aqui é bem, gente Não, eu vou morrer Ai, deixa eu Não vou dar cheque Não Ele mandou guardinha Eu amo Cara, é muito idiota isso É dois pedras ao mesmo tempo Olha ali E cada um faz uma coisa melhor Olha isso, cara Não tem como fugir disso Não, tem sim É tão forte que não Ah, tá Tu vai pro lado Tem um cara te bater Tu vai pro outro Tem um killer O negócio é o seguinte Assim que ele solta o bot Você sai daquele loop E vai pra outro Você fez isso Caiu Você fica no loop Você fica encurralado mesmo Entendeu? Mas você fez isso e caiu Você saiu da cheque Foi pra árvore e caiu Ah, mas você viu onde que eu tava? Ah, o bot O bot Devia dar certo Melhor, ia dar Só que o Dead Hat Não saiu, né? Ah, o bot Ah, o bot Ah, o bot Ah, o bot Enquanto isso A história só veio de boinho Enquanto eu morro No mármore do inferno Vai fazer gente A farmacia A gente não tá precisando A farmacia Esse mapa também Não é um dos melhores É um dos melhores O campo aberto O campo aberto é foda Ó, tem transição de detalhes A lá do outro lado do mapa É, se o Vitória terminar um gen E eu terminar esse Até dá E ele tá vindo aqui Vai acabar Bate por aqui Aqui se ele solta o bot Eu tenho que sair daqui Eu vou cair Ainda tem um break Que eu gostaria de usar Ah, ele pegou de costas Ah, ele pegou de costas Ah, faz o Vitória Ah, é Aí ele chagou no pau A Vitória deu mole Vitória pode ser Não, ele vai deixar o cara Pai Pai Ah, não quer tudo Não quer todos os elementos Acho que já pode ser isso Eu não quero só Uma salva de serpentina Sei lá É, não é mementa Ah, 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 não é mementa Talvez Ah, não é mementa Ah, não é mementa Ah, não é mementa Ah, não é mementa Mas o... como é que é o nome dele? O detetive Tep, ele tem... As perpentes também O Rafa tá mortado, né? Não, tá sim É, ele queria amementar os quatro mesmo Mas eu ainda tentei fugir dele, sabe? Eu não confiei não Nunca confie em um killer Com memento rosa Gastei meus Broody Point Eita porra Mas é a primeira vez que eu sou amementada pelo Cavaleiro Achei legal Achei legal Mas é, é maneiro É igual o memento da Draga Eu fui amementada só uma vez pela Draga Eu achei tudo E a Draga, sim Era uma Draga amiga, sabe? Ela queria me deixar embora Mas eu fiquei apontando pro gancho pra me matar Não sabia que ela tava com aquele memento De mementar o último surge Tô fazendo não com a cabeça E eu apontando pro gancho Ela fazendo não e apontando pro gancho Ela me deu uma porrada e me mementou Aí no final do chat eu falei Nossa, que legal, primeira vez que eu fui amementada pela Draga Aí o cara falou, sério? Primeira vez? Aí o cara falou Ah, vai tomar suco Eu amo Vou jogar um AD, tá? Chat Pra não cair na play Achou ruim, se inscreve Tem uma regra de um canal que eu assisto, Rafa Que uma das regras é essa Tipo, aqui tem anúncio Se não gosta, dá sub E tá errado, porra? Não, nem um pouco Apesar que parece que o anúncio dá mais Meio arrogante, eu diria Mas errado não tá, sabe? Oi, Erzinho 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 lindo Sempre tá fortalecendo, demais Cozinho lindo? Que isso? Também Alguém Alguém mais foi esse fã É o Killer, né? Não sei Parece Eu vi um fãzinho ali Comissão de pegar a Blood Point Eu não peguei a do grifo não, sabe? Peguei a do Blood Point Porque a do grifo, você tem que fazer o grifo e sair vivo da partida Eu falei anão Tu nunca vai falar Tu nunca vai falar É, eu falei não Essa aí Só do que umas 20 partidas, né? É, foi o Killer Que ele colocou Eu amo Ah, o cara dele vai ser Por que eles aumentaram a chance de cair Eu nasci com a batalha E é o Fred Com a batalha Dão da hora, hein? Olha o cara tem 25cm Brabo É um anão Tudo tá em mim Ah, eu tô fazendo um gerador aqui no andar de baixo, perto da escada Como você falou que tava em você? Então, vamos lá Ai, isso sim, já me deu hit de tudo Verdade Cara, ele não me viu Ai, ele tá comigo agora, gente Meu Deus Ele não quebrou uma pallet Ele não quebrou? Ele não quebrou? É, ele tem curva e entra no gerente Eu vou esperar o gerente pra acordar Se não, eu sei que eu quero ficar comigo, tá? Parece que não Quebrou uma pallet A pallet se blocou Tem que ver se vai aparecer uma outra ali pra eu saber se é pallet fake ou... Quebrou uma pallet Quebrou uma pallet Quebrou uma pallet Ele tá bem voltando aqui Tá, eu também Tá em cima com a... 25cm Tá, eu também Tá em cima com a... 25cm Tá, eu também voltou Eu acho que se ele me pegou uma pallet Quebrou uma pallet Quebrou uma pallet Quebrou uma pallet Quebrou uma pallet E aí, Lari Ele já tá 9,9? Pode descer? Como é que é? Então ele voltou Eu acho que se ele me pegar eu saio dele, né? Fica longe de gancho que você tá vendo aí DTP aqui Deu não, cancelou Ai, achei A porra do pico Agora eu tô 9,99 Porque andei no número que eu quero gastar agora Levanta, puta Levanta, puta Obrigada, amiga Andale, puta A gente lá tava bem avançada Eu comecei um aqui Volotei o primeiro que eu tava Se tiver com vocês, fez minha espada, tá? Com cegueira Eu não sei se tá com a Meg Será que tá com ela? Ela tomou um hit Ela tomou um hit, mas... Ah, não tá Porque ela tomou hit, mas não dormiu? Não, ela tá dormindo também Agora apareceu Ela tava machucada com o relógio Acho que ela tava com proteção Eita, porra Tô do lado dela Dá um tempinho pra... Ele tá dando um TP, mas não é aqui Eu tô do outro lado do mapa Oitenta, nojento Tá vindo aqui É de rádio a partir do momento Ai, eu amo que eu... Fiquei no susto aqui Na skill check Deu ótimo ainda Terminei Fiquei me tratando aqui Não vi que ele deu a volta Senti Ah tá, agora ele me pegou Vai se tratar, garota Chupa a minha choca Gancho branco, cuidado aí Acho que essa parte da música não tá Como é que você sabia que era branco? Porque tinha um gancho do lado dele Ele resolveu me levar mais pra longe Pra enganchar em outro Tem que dar um gancho do gancho Tem que dar um gancho do gancho Tem que dar um gancho do gancho Tira a Lari? Tem alguém vindo lá de cima Eu tô perto, sou eu então Então vou tirar Ah então é Sou eu Sou jo Você me acorda, migui Aqui em cima? Acorde Ai, é coisa É poça de sangue Eu acho Deixa eu te acordar Que eu já vou pensar o totem ali também Deixa eu te acordar também, ó Com minhota É? Que time tiroso Nossa, a Lari me deixou uma poça de sangue Sim A Vita é como prova, isso é você? Eu vou fazer isso aí se você quiser Não, é a coisa aí O quê? Por aí Vocês vão pagar por Obrigada Um andar de barco ou de cima? Eita, tirei a dúvida Eu acabei de ficar com ele Um gancho branco É Um gancho branco, é Um gancho branco Um gancho branco Do meu vinho lá Tá quase tudo Eu vou sentar Um gancho Eu vou sentar Um gancho no sol Um gancho no sol Um gancho no sol Nossa, ele Ou ele é muito cego Ou ele me deixou de sair de propósito Voltei pro gancho Ai, caralho Não foi não Ô, buceta Eu fiquei travado no gancho, velho Vai, aqui, vou curar Vai, coloca o gancho no vídeo Se eu pudesse curar o pico Gente, eu fiquei travado Eu ficava dando W shift Ela ficou parada essa puta Olha o rato, a gente tava pra frente Assim que foi isso Vai, dois ganchos no branco Isso é 30 SÓ Vai pra longe Ah Que bom Volta Edgard que não funciona Eu amo Vieta é gasto Vieta é gasto com um BT Eu tenho Umblakeable Não precisa vir Se você puder levar ele pra longe, Pipoca Que gostoso Eu levanto Eu não sei nem quem tá Vou me acordar Tá 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 A área de terror dele sumiu. Amei. Amei. A área de terror dele só sumiu. Normalmente? Normalmente eu morri ou não? Tô com ele no corredor de cima. Ah, eu vou lá pegar o... Ae, ae. Amei. Vamos procurar. Bota o totem. É melhor a gente se fazer em giz. Nossa, ele não viu o gancho na frente dele. Ou ele quer o branco? Ele quer o branco. Ele disse comigo também. Nossa, gente, eu saía. Eu saía. Eu não sei porque que não saía. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Meu, o cara tá ganhando gancho de graça. Acho que tá muito fácil. Não sai gen, né? Eu vou lá salvar. Pô, esse gancho branco é idiota, né? A gente tava quase pronto aqui. Eu tô... E quando eu jogo nesse mapa de gancho branco, eles nascem tudo lá na puta que pariu. Quando nasce, né? Porque esse mapa pra ter gancho é um inferno. É. Tá comigo, eu acho. Eu vou rodar a escola com ele. Achei um gen bom pra fazer lá embaixo, eu já tô fácil. Me largou, me largou. Eu esqueci de pedir a me acordar. Nossa, é tão bom. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, eu tô no andar de baixo. Tô fazendo um gen aqui. Serra o portão. Tá bom, você pegou a minha. Ah, ele vai ficar com a presidência. A gente tem que fazer os outros. Eu tô fazendo outro já. Pô, foi mal. Acordar, papai. Nossa, mas você é um sangue pra caralho. Nossa, aqui choveu. Própria bloodman. Me acorda. Papai. Tô 50 num gen aqui, mas vou ter que soltar, né? Se for o gancho branco. Ah, tem um gancho aqui do lado. Ah, né? Era gancho branco mesmo. Tá, por que que veio pra mim? Eu tinha que ir na área agora. Tô naquele... Ah, o gen aqui tem avançado ainda. Eu tô naquele gen que tá 50. Da biblioteca. Eu acho que foi... É, passou por mim. Eu tô fazendo isso aqui. Cara, eu travei na escadinha do... Do... Do playground aqui. Cara... Não vai dar tempo de eu acabar. É, vai ser mesmo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Dava tempo. Ai, que bosta de jogo. Mas não é gancho... Ah, ele tá vindo pra cá. Porque ele passou por você. Ele viu. O gancho tá perto do... O gen tá perto do gancho? É. Tá. Eu vou terminar aqui e ir pra lá. Eu vou terminar aqui e ir pra lá. Eu vou terminar aqui e ir em direção do gancho. Eu vou subir um pouco de ar e bala aqui não. Porra, Dava. Tá em chase, Lari? Amiga, eu não sei. Se você pega, eu não tô ficando chase não. Eu vou lá. Onde você falou. Obrigado pelo follow, chibizão. O gen tá em cima ou embaixo? Tá embaixo. Tá embaixo. Do lado ou do portão? No meio. Ele tá dando TP no gen. Eu ouvi ele dando TP no gen. Você sabe que ele tá avançado. Quer que começa a fazer outro? É até melhor começar a fazer outro, sabia? Rafa, é pro lado contrário. Oxi, mas o gancho... Ele tá por aqui. O gen tá aqui? Ah, ele tá aqui, ó. Do outro lado que eu não consigo. Levando ele. Aí o barulho do gen. Ele tá campearando o gen, né? Deixa ficar desse lado aí, que eu tô morrendo. Lá pro cantinho. Meu Deus, a peruca. Da Cheryl? Que meu cabelo é oficial. Vou resgatar todo o carro. Tá calor aí, rapaz? Pera aí. Eu amo, eu amo. É, eu puxei a teta pra você abrir a porta. Nesse mesmo? Você tá levando pra outro lugar? Nesse mesmo. É, é. Eu tô indo pra outro lado do mapa. Logo fácil dele, só o Rafa vai se perver. Ai, o Dead Hard, ele perdeu. Ele deve dar tempo de você abrir embora. Diz eu. O que é que eu te salvo, amiga? Não te salva, não. Ai, que bom. Só queria ouvir isso mesmo. Tá indo reto aí. Tá indo reto aí, ele vai abrir na casa. Tem uma aqui que dá pra esconder. Se quiser esperar aí, só que me dá uns pontos. Tomar um último hit no final, eu aceito. Ai, eu pensava que era um pouco mais pra frente e… Eu também não sei o limite desse mapa, ele confunde mesmo. Pra mim, toda vez é uma coisa diferente. Ou é lá na frente… Mas, Gegê… Gegê que eu fiz a missão. Sim. Essa missão do Grifo Rosa e sair vivo é uma merda. E eu fiz minha missão também, de ganhar 8 points, que tem… É isso que importa, gente. É um Twitch TV. Com um build totalmente anti-gem, velho. Mas parece que não foi o bom o bastante da Rafaorg. Mentira, é por causa da graças a vocês. Eu já dei pronto e vou pegar uma aguinha. Porque minha garganta tá seca e… É o diabo. Eu vou fazer um pipi rapidinho, tá? Vou dar ponto e vou lá fazer pipi. Tá bom. Ainda nem sei fazer o vídeo. Você era o killer? Ainda nem sei fazer o vídeo. Você era o killer? Porque se você for o killer, você me seguiu antes da partida acabar, hein? Significa que você tava me dando… Ghost. Tá bom. E mesmo me dando Ghost, eu saí vivo. Ai, o negócio tá bugado aqui, não tá? A minha meta ficou estranha. Tá… Desceu um pouco. É? Que estranho. Como é isso aqui? Deve ter tido alguma atualização do site, eu acho. Deixa eu só… Ai, amiga, eu tava aqui em casa pensando, sabe? Queria que tivesse um jogo de mamar, porque… Mamar. Aí eu seria pro play mesmo, né? Você tá bem? Tô bem, né, Luiz? E como que você e sua mãe estão? Diz pra mim. Nightlight. Não era eu. Amiga, ainda bem que live não tem cheiro. É… Eu tô soltando uns peigos. Fodre. Uf, nem eu tô aguentando. Mika, Mika, ó… Eu te convidei. Eu tenho duas provas vivas aqui. Que eu tô te convidando. Que… Tem uma vaga. Aí a senhora vai abrir uma live? Raforgue não… Hashtag Raforgue não joga com a pele. Lari Pei Dorreira. Ô Pipoca, eu te amo. Não ama nada. Só quer me comer. Só quer me comer e vai me largar, vai me afundar. Quer me usar? Quer me usar? Ai, foquinha. Eu já comecei a ler um livro… Oh, que milagre! Poxa, eu leio vários livros. Da… Da Sam. Vocês lembram dela do iCarly? Ah, aham. O nome do livro é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Credo? Sério? É, sobre a mãe dela. Obrigado, né, Luz, pelos 10 beats, viu? Que horror. O que a mãe dela fazia? Nossa Senhora. A mãe dela deu banho nela até 17 anos. Ué? Que isso? Como assim? Não, vocês não tem noção. Quando saiu o… Que tinha melhor partido até agora. Calma, rapa. Vamos bater palma, Lari, conseguiu sair viva. Pes a missão? Pes a missão? Hã? Você foi a oferenda? Eu falei que dessa vez não fui a oferenda. Ah, tá. Nossa, é um absurdo o que acontece com a mãe e com ela, assim, sabe? Prazer, né? Não sabia desse babado, não. Não, tipo assim, ela nunca quis atuar, sabe? Esses negócios assim. Aí, eu tô bem porque, tipo assim, eu sei de alguns autos do livro que me fizeram vontade de ter o livro. Mas, eu não sei tudo o que acontece. Eu sei de um e-mail, uma vez eu vi uma reportagem dela ser entrevistada porque o nome do livro tava gerando muita polêmica. Como assim? Que eu tô feliz que a minha mãe morreu. E não é ficção, tipo, ela falando que é a verdade dela e tal, que não sei o quê. Sim. E, enfim, aí ela tem um, eu tava vendo um vídeo quando eu soube do livro, ela lendo um e-mail assim, da mãe dela falando, você é, você sabe que sem mim você não funciona, você é totalmente dependente, falando umas coisas absurdas pra ela, você não tem talento, a não ser que, do talento que eu consigo instigar em você, pra mim você é mais inútil, é, sem mim você é mais inútil, tipo assim, você não tem talento. Você não tem amigos e tal. Você sabe, hein? E aí, e no final assim, me mande e-mail, é, me mande dinheiro pra geladeira porque a minha queimou. Eu quero uma nova, na verdade. É. Bizarro. É. Bizarro. É. 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 A hipoca de lanterna. Caldete tóxica, né? Ainda com o nome de laripeidorrinha. Ai, amigo. Se eu não for pedir pra ser campada, não sei o que é, viu? A big game. Eu conheço o Kennedy também, não sabia que você conhecia. SH no mod mais gostoso, por favor Já dei no NED Ó, meu irmão chegou bêbado Se ele começar a falar as frentes, eu vou me notar rapidinho, tá? Ele é muito duro Ele deve Tem gente boa, mas às vezes... Eu sempre erro Agora não dá Vamos, baby Obrigado Não vai passar não Ah, então vai tomar um pouco Já passei Ah, e a Hunter... Não vai passar não Não vai não Tem alguém de vagília Mulher, o destaque é Rato Júlia Bafa Tchau Fazer o gen do mês Ai meu deus, pipoca Tô mod também, tá? Vou te dar ban Você não pode me dar ban É, não importa, baneu esses mods Pronto, agora vai me prender no cantinho Aí, Rato, não sei, eu era adorando você do pipoca Eu quero me prender no cantinho do Mato Não, pode a Lara que não tá fazendo isso Tô fazendo toque, não tô Tô te acompanhando E ela tem drama de ferro E ela tem drama de ferro Ero Essa dele é gerador Ai, pipoca gostoso, pipoca pau grosso Gostou da agachadinha? Gostou da agachadinha? Ah, mas daí? Ah, mas aí ela... Mas por que gancho será? Não tô vendo gancho? Eu tenho cavalinho Eu tenho cavalinho Se você ficasse ali na porta Ela tem agitation Já era, sem agitation não adianta Não, eu amo que acabou o tempo do struggle Eu tô no gancho Eu tô no gancho Ainda fica a skill check pra mim Ô, a mão Só vai apiantando A minha pegada Ai, eu não consigo fazer Vem, eu acho Ah 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 É Não dá Fica paletada na cara não Ah Com tubogã Ela foi da agência Ela foi da agência Ela foi da agência Ela ficou acertada Bocai é aqui Vai, 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 vai Vai, vai Ah 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 Pronto, segurei! Tá salvo! Tá salvo! Sacrificado! É isso, Júnior! Vou terminar aqui, gente! Tem mais chato que fazer! Sai daí, pelo amor de Deus! Não, ela foi pra outro lugar! Eu tô bem no cantinho aqui que ela não viu! Vou tirar o pipoca! Puta! Só vi um machado voando aqui! Ai, caraca! Vou tirar o popcorn! Só vi um machado voando! Você se cura no toque ou você quer cu? Cu! Gente, então vamos se curar aqui, ó! Vem que foda! Ela vai pagar meu toque também, eu acho! Não, não vai não! Ela vai subir, ela vai descer! Dá pra recarregando! Bate! Ela tem dama de ferro, né? Tem! Ela foi pra aí! Pode descansar um pouco! Ela tá aqui, ó! Ela tá aqui! Tá no King! Tá no David Queen! Não! Meu, meu mouse desligou, cara! Aham! Meu mouse com fio desligou! Eu, ó! Olha só, eu esperando a skill check! Que que é isso, Mika? Vai lá pro banheiro! Vai lá pro banheiro, tá bom? Que isso! Que 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 não tá com fio? Que 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 não tá com fio? Que 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 não tá com fio? RS, RS, né Mika? Vai fazer RS quando tiver dando feedback na sua pica? Que 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 é isso? Ô Mika! Foda! Foda! Enche o pick check! Bota change, pala e sacrificar! Bota pro Mika! É que o jogo, é o jogo que tá lá! Tá bem aqui do lado! Amiga, mesmo assim eu dei meu nome, ó! Ela tá aqui! Ai, que nada feio! O que é isso? Eu tenho um jogador pra eu virar a trisena! Eu tenho um jogador pra eu virar a trisena! Eu tô com medo de virar a trisena! Eu não sei o que é isso! Eu não sei o que é isso! Porque meu próprio time tira os totens! Ficou sem onde colocar a perca! Ai ficou sem onde colocar... O QUE?! Dá pra tirar ele lá do pocket? O que o David King está fazendo, Rafa? Estou conhecendo uma Bannon. Mentira, tem um que está em Chase e dois que estão em Gen. Ah, então ele que está em Chase. Eu vou deixar esse gerador aqui, 80 por exemplo, tudo aí, tá? É, mas eu posso ficar pronta. É, mas eu posso deixar o Rafa. Pode deixar, né? É. Deus, como é que deve ser isso? Deus, Rafa, ah tá. Atrás de você tem um tubogão que está aqui do meu nave. Eu amo que eu vou morrer. Você vai morrer na minha frente. Ah, meu Deus, olha o que foco. Eu já estava indo. Eu já estava indo enquanto estava indo. Vamos lá no Gen da Lari, que está para cá. O Gen da Lari está para cá. Olha, o Gen da Lari, eu vi que ela estava fazendo para cá. Vamos achar. Diz que estava 80. Está aqui, olha. Está 80. Não estava não. Eu tenho, né? A Dredralina, né? Eu tenho, né? A Dredralina. Nossa, por que que ele está gritando? Você está com a atenção dela. Não adianta, ela está comigo aqui. Tem a Dredralina. Tem a Dredralina. Não estou contigo de nada, não. Então eu vou terminar, tá? Beleza. Eita, eu estou com todo mundo fazendo aqui. Dredralina. Lari, você ficou, viu? Não estou obrigada pela procurar. De nada. Ô, Tomegora. Não tem que segurar mais, não é mesmo? Vai lá Rafa, vai lá Rafa. David está indo. Ela vai me ver, ela vai me ver. Ela vai me ver, eu estou com dois ganchos. Abre o portão. Já abriu, não é? Vai, está com paz, está com paz. Vai, está com paz. Abre o portão. Olha tudo, vai. Ela vai te descer, ela vai te descer. Ela vai te descer, está premida aqui. Ai, morri. Olha que o portão está aberto. O meu, tá? Ai, ela espera a Dead Heart. É o mínimo. Meu Deus. Não somos o Rafa. Eu sou a Rafa. Poxa, acertou isso? Sim, eu sou a oferenda. Ele vai querer me curar, mas eu me recuperava mais rápido. Aqui, Pipicom. Cadê você? Ah, você está no portão. Eu amo. Será que tem guardião saginário? Tomara. Não vai dar mais tempo. Se tivesse, ia ser lindo. Tem. Meus pontos de coisa. De quê? De provocar o quê? Meus pontos de... Meus emblemas de ficar mais tempo aqui na partida. O que não deu. Não vai dar mais tempo. Não. É... ffee... Não vai dar mais tempo. Geld não vai dar mais tempo. Eu te lembro de ponte. Ele tem. Ele tem. Olha lá, olha nas costas, o Pipó. Olha o que é para a identidade. Puta que pariu! Ai, eu li errado. Mereceu. O que é isso, o Shibio? Meio fudendo. Eu quero meus pontos, eu quero meus pontos. Está vendo só o que acontece? Culpa do Pipó. Eu amei. Nossa, tem coisa do Wraith. Missão. É, eu achei isso tão estranho. É, do nada. Ghostface, 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 Wraith e Maggie. O que é que tem a ver, né? Achei esquisito também. Ai, eu vou gozar no cu, safado. Ah, fui clipar isso aí. Eu quero meus pontos. Sai por último. Ai, amiga. Tá vendo o que dá? Fica ansiosa. Eu sou sim. Pronto, é no seu tempo, tá, amiga? Não estou em live. Ah, tá bom. Não, não estou em live, não. Eu não preciso de jogar. É, não. Tudo bem. Daqui uns... Você pode esperar uns cinco minutos, eu acho. Vou gastar meus lindos blood points. Pessoal, vou jogar um AD para não querer medo da partida. Bom, quando o comercial acabar eu estou voltando. É, o bike está carregando a partida. Ô, Rafa, você não tem vergonha não de ficar abrindo foto no metrô? Pipoca. Eu não vou falar isso porque você não deixa eu falar isso em público. Mas, pipoca, o que que... Mano, pior que tipo assim... Eu tava... Boa noite, gatas. Até amanhã. Vou dormir. Vou sair de seis da manhã. Obrigado, Bruno. Lindo, gostoso. Valeu demais, viu? Por aparecer aqui. Eu tava vendo muita conversa com o Boff, que me manda muitos stories. Aí, o que que acontece? O Boff tava pra me mandar um treco pelo correio, né? Aí, no meio dos stories, eu lá vendo todos no meio do metrô lotadaço. Lotadaço. No meio dos stories tinha uma foto. Eu falei assim, quer saber que o cara, que o Boff mandou pra mim a foto, tipo assim, do código de rastreio ou do que ele tá enviando, só que sem querer colocou destrutiva? Deve ser isso. E eu lá no meio... Pá, pirocão na minha cara. Quase que eu pago um boquete pro celular. Mano, e que nude gostosa. Eu tô pedindo tanto de novo, sabe? Mas não manda. Porque eu tive que tirar rápido. Apareceu, pum, tirei. O que que ia fazer no meio do metrô? A pessoa nem avisa, né? Lari que é garneira, Lari que é rodoreira, eu amo. Eu vou colocar assim, e eu sou a Lari. Boa noite, Hustle. Bruno, lindo, maravilhoso. Valeu demais por estar aqui. Agora eu vou para o meu sexto sobrevivente. Prestígio 1. Você começou o DBD por agora? Ah, eu recebi um e-mail assim. Clique aqui e... Qual desses killers não estão... Responda qual desses killers aqui não... Não fazem parte do cavaleiro. Aí tinha o nome dos... Dos três soldados e um que não tinha nada a ver. Aí eu cliquei, falou assim... Seu voto foi computado para 100 mil blood points. Seu voto foi computado para 100 mil blood points. Meu herói não usa capa, ele bate punheta. Tô ocupando Toscana, sou novato. Cabaré. Vou ter que abrir o cabaré de manhã. Eita, tá aqui, pipoca. Tá ali, desse lado? Desse lado não! Meu Deus, o que foi isso? Tô montando a Cintia pra ela. Aí foi Cintia. A Cintia quer entrar. Acho que pode puxar Cintia. O que foi isso, pipoca? É Cintia. Eu entendi. A Cintia? Tô no jeito do meio, tá? Quem é Cintia? Vai ali ver a Cintia. Ah! Ela quer entrar. Aqui tá na janela. Tá na janela, não é bom. Tá na janela, não é bom. É? Ah! Mas que é que montou o totem, viu? Com todos os bancos no totem. Libera o Cintia não fora. Que caramba! Ai gente, vamos de next, por favor! A Cheryl tá indo aí. A Cheryl e o Banjo. Tá na janela. Ah! Eu queria mudar o meu, o meu Adrena pra Flippi Flop. Ah, eu fiz bosta. Ah! Tem um tempo, sou novato. Toupando o Toscana. A Cheryl tá indo aí ou o Rafa? Você joga de console? Tá o Pipoca aqui. Ah, não é Cheryl. Ah! A Cheryl tá indo aí ou o Rafa? Um... Deve pra mim tirar o Pipoca, se eu não errar no informe do Chet, então eu até quase não tá todo o Chet. Eu tiro o Pipoca aqui, então. Que essa porra não tacar o Machado do Inferno aqui? vou seguir lá na frente da porta não é boa hein vai um pouquinho mais pra lá se pega todo fazer gente tá e aí e aí já vou pro outro lado do mapa oi 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 a laripendis a a uma esquina de gostosa mal bófilo que o bófilo que delícia ela deu tp ela deu tp para o outro lado do pallet mas sabia que o jogo de killer está dando um lag esquisito não é só comigo não um monte de gente está reclamando alguém vai lá salvar? a pipoca desceu no ânus em direção a pipoca coloca no Brown agora não said it a Europa pipoca coloca no cozinho, cuspe vai, soca, soca olha a Cheryl, gente, que não tá aparecendo caminhos antes eu tirei nossa, ainda falei que ia salvar acompanha as figurinhas, amiga se você não vê o que ia tirar eu falei, vou lá tirar ela mas, eita porra, hein amiga, eu vou ir pro lobby, tá? tá bom tipo, eu vou ficar febrando aqui pelos pontos tipo, não se preocupa obrigado, Cheryl, vagabunda vem em mim garrei na parede garrei, que escara acho que meu bad heart já tô, eu amo esse, esse totem é seu? não, é da Cheryl ó, ele levanta, tira o rastro e cura, viu? é, cuspe, e ela tem que ter na atividade ainda ela botou a totem tem vidílio, eu acho né? é, aí e 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 aí ha la roxa a safra de rosto que tá osso aí sim, micasinho Essa puta dessa killer Meu áudio diminuiu Meu áudio diminuiu dela um pouco Porque eu comecei a jogar com ela Hum, na hora que eu ia levantar Vai, Cheryl, que é sua Joga Vai, Jantar Imagina ela fazendo um negócio do gerador Vocês estão vendo isso? Meu gente ficou, sei lá, uns 60, 70% Meu gente Ela tava com obsessão, agora eu não sei se tá mais não Miga, será que é bom ir pelo jardim ou por dentro? No jardim Ela passou que ela entrou pra dentro Amo que ela já me viu Tô em chave, cara A Cheryl vai curar depois que ela vai Então, muito provavelmente, eu vou resolver isso Ai, se ela não me pegasse Agora que ela podia deslugar, que eu levanto É, eu vou entrar Vou voltar pro meu gen, que tava muito agantado Ela nem chutou Ela nem chutou Ela esperou de novo, eu sacou Tá deslugou? Não Mais uma vez ou outra eu tô saindo com esse superação Eu vou tirar a drena Tô com um break Acabou, tô mudando umas perks de vez em quando, sabe? Sim Vou tirar o adrena agora, eu vou colocar na flip flop Bate bom Ah, meu negócio era se esconder Eu amo que essa bosta, essa pallet não caiu Eu amo Cai no cu, amiga Cai no cu Acho que não tem mais uma chave, hein? Ai, é de hard Ai, é de hard Pelo menos diminuir a chave Pelo menos diminuir a perela Pelo menos diminuir a perela Deixa eu ver se a cherry vai dar de cara com a red Até que essa cherry Foi uma Uma handle de não toda uma podridão, né? Vai lá pro jogo O David King da outra partida também Eita, ela chave Mas como? Achou Eu amo Merecita Rete merecida Amo Olha, gente, tem uma coisa que eu odeio muito no calor Sabe o que é? Penelongo, bichos Toma Eu odeio demais É ruim mesmo Eu não odeio pouco não Vou colocar um bate e volta Foda jogar com o time, foda Merda Merda, merda, velho Ô, Mika Não vai entrar, né? Daqui a pouco vai abrir live Foi Apeble Vou jogar um AD, galera Vou jogar um AD pra não cair no meio da pan Eu vou colocar a porrra de um SBT na tomada Eu tenho uma missão diária aqui com esse menino aqui. Ele tem envelope fechado, pode ser. Eu tenho uma vontade de tirar um break, mas vai ser só tirar que eu vou precisar dele. É sempre assim. Faço um monte de partida sem precisar. Aí na hora que eu tiro... Problem top. Eu congelei manga. Não dá ruim não, né? Eu congelei manga, não dá ruim não. Ah, sim. Porque não tava comendo e tinha mais três e já tava passando do ponto. Não tô com gelei manga não. Não é que tava passando do ponto, né? Tava madura, não ia comer. Sou novato, caiu com... Sou novato e caiu com um leque de 300 horas. Rafael, tem vaga? Se tiver na próxima eu entro. Pode entrar no lobby se você quiser, viu já Mika? Cara, eu me odeio muito. E eu te amo. Eu fui fazer um Nescau pra tomar. Aí eu tava trazendo aqui pra tomar aqui no PC, né? Aí no meio do caminho eu espirrei e derramei metade no chão. Eu amo. Nossa, eu odeio quando isso acontece comigo. Nossa, então hoje tá a melhor seleção de mapa, né? Parece que a bebida faz o chocô, né? Você ativou o mapa, não? Não é melhor. Aralto do medo, galera. Eu já não sei. Então é um infect. Tô no medo. Outra Hunter. Outra Hunter. Ah, cara. Poxa. Ih, ela tem Franklin. Ah, minha caixinha verde. Vou botar a do meio. Ah, acho que ela... Ah, ela tá com medo. Nossa, eu apertei o Dead Raster. Ah, eu não tô te vendo. Ah, tem esse aqui. É, o Aralto do medo deixa cego e exausto. Ah, por isso o Dead Raster e o Fire. Ah, por isso o Dead Raster e o Fire. É até o fim do Gen. Não, você sai do Gen e ele... Ele tipo desativa, sabe? Não, isso eu sei. Não, é enquanto você tá encostando no Gen. É, tudo bom. Alguém me salva. Alguém parado ali, quem que é? Descear coisa ali. Minha caixinha de cura, essa puta roupa. Gente, a Kate tá FIA, viu? Tô indo, tô indo. Agora ela resolveu mandar. Que que é isso? Pode tirar o Nali primeiro. E me deixar aqui, porque eu tenho a Kate. A Kate já me escura. Leve um para de rato. Ih, tá me funelando. Não, eu vou mandar. Não, eu vou mandar. Não, eu vou mandar. Agora ela vai derrubar, então. Ficou? Tem um ataque. Peraí. Acho que eu caio. Mentira. 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 Mentira, rap. Velha da tarde. Se o gancho não estivesse tão perto, eu estava com 50% já recuperado. Ai, que mentira, tu virou. Aqui não tem esse corpo. Será que dá para tirar o rabo? Eu vou atrás dele. Eu vou sumir daqui. Ela está dando a volta aí. Cadê ela? Ai, que ótimo. Eu não sei. O que é que ele caiu? O cegueiro já até passou. Acabei de falar que o cegueiro até passou e eu não vi ele. Tô com 50 anos nem aqui perto dos um dos corpões, sabe? Tá indo. Ela vem em mim. É bom comprar essas perks. Eu não sei quais são os santuários de hoje dos segredos. Aí. Mas eu acho que quanto o máximo de perks que você puder colocar, é melhor. Lari Feidoreira curando o Lari Caganeira. Nossa, essa Kate não está fazendo bosta nenhuma, hein? Eu não irei. O toquezinho hasen aqui, amigo. Eu não perdi meu BP. Eu não perdi meu BP. Eu achei o baú. Eu perdi seus tinhos. Eu perdi meu BP. Eu perdi 3 segundos. Estou com extraoficialmente da licença. Eu perdi de 80 segundos. Vou trancar aqui pra ela. Rato, eu tô no meio. Ai, não vou ficar mais aí não, vou ficar igual um rato. Eu tô num gen aqui no campo. Sabe me dizer uma build pra gen rush? Você quer fazer o gen rush? Prove-se. Ela morreu? Ela ficou tamperando eu e a Lani. Gente, mas a gente tá jogando com dois quilos. A gente tá fazendo aqui por gerador, por ponto mesmo. Ainda bem que eu não tô colocando serpente ainda nessa. Ai, não, não. Cara, se eu desce o exalto, ele não desce quando você dá medo. Fecha, mano. Tá desculpa, Rafa. Aqui. Se eu demorar, vão ir na próxima cena. Eu preciso fazer um xixi de dois minutos. Pegar a água. Nossa, xixi de dois minutos? Sim. Vai mijar 6 litros. Tá estourando. Tá estourando, é mesmo? Ai, se eu demorar demais, porque a gente sabe assim, querendo acabar com a parte da rata, vocês me discutem da sala, vai ensinando que eu vou usar a próxima, tá bom? Tá. Tá bom, Rafa. Tá bom, tá. Tô. 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 Tá comigo? É? Ah, despegou. Obrigado, Chico, pelo alert, viu? Ah, velho, ela voa, ela não anda, ela voa. Segurei o que deu. Fica assim, pior. Tá voltando pro gancho já. Esse coralizinho? Ah, só lanterna aqui, ó. Acabou. Puta do caralho. Ah! Ué? Estou nu, hein? Eu me lembro que você fosse solado lá no começo e ia ser outra coisa do jogo. meu foco é gin no máximo é 30 segundos não, não é você que escolhe o gin é 90 segundos pra fazer foi de vez não, não é? ela tá fechada ela voa, cara os 30 segundos era pra mulher que tinha ido ao banheiro ah sim, ela... não segue ela pra você ver primeiro eu vou dar o shot no pipoca porque eu dei errado é só um a cada minuto é, mas eu tinha escrito pipoca esse é o pipoca que tá comigo pra você seguir ele, segue ele lá e essa... esse é o que eu tô dando destaque que você pode seguir sem sair do chat mesmo, é só clicar o botãozinho ali pra baixo e já era esse SH aqui é, eu... o pipoca deu aí ele deu em chase, tá? você percebeu? é na menina que faz muito xixi a live dela inteira é assim, ó volto... vou mijar a live dela é assim é xixi e pênis xixi e pênis e a ropa, né? o cara botou um top é isso mesmo mata, mata, mata mata, mata mata, mata há muito tempo de sair a perseguição do cego O Pipoca tá no gancho, eu vou até sair ele aqui da Play pra te mostrar As perks que eu uso, eu vou montar aqui pra não atrapalhar o Pipoca Cadê o Mico? Eu tomo, vamos montar aqui, quer que se foda, ela vai me tirar Ai, eu amo Ela tomou cad Mandei convite pro Mico aí, tá em menus Quando eu faço um genrush, eu vou com essa Play aqui ó Eu vou com essa Play, ó Adrena, escuta, mini explosiva e prove-se Escuta E tem a perk nova dele, né? Você pode segurar a plica do Killer, né? Energia potencial Segura até 20% e joga em outro gerador Eita, eu tive que ver errado Fala pro Mico entrar no Discord, eu mandei aqui pra ele, mas ele não sei se tá fazendo chato Fala 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 Não, hoje com a nude que eu vi, minha buceta bateu palma. Eu amo. Olha aí, cara. Mika, dá a fronte. O Mika tá meio bugado o fronte dele. Mika rei, tá jogando de Mikaela rei. Sim. Nossa, o dia que a gente jogou junto é o Mika, a gente ficou de 11 da noite até 8 e meia da manhã, gente. Sem sacanagem. Desocupados. Nossa, ó, a gente fez cada partida aqui, a gente devia estar em live, tá? Ó, vou de serpentina pra não falar que eu nunca vou, hein? Ah, que mentira, é sério? Papo pebre ainda, aham. É sério? Deixa eu ver tudo. Eu vou até mudar de personagem agora pra pôr um bolo. Ah, eu vou botar um bolo. Vai bater um bolo? Ai, que delícia. O que é pra você, ó? Valeu. Que que é isso? É só você tá peidando? Não, tô batendo um bolo. Tô batendo um bolo. Gente, cadê o Mika esse louco? Ô, Mika, você sabe que você tem que ir lá? Não me espera. Não me puxa. Tchau. 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 ategory 1. Ah, eu tava esmagando. Para o fundo dele, deve ter que passar o amarelo. Tá saindo rápido. Nossa, uma lanterna outra, gente. Eu quero. Não, a história é minha. Ai, tá vindo no meu gancho. Tá tão avançado. Cuidado, Brooke Shields. Ai! Deu pressão. Tem. Ai, eu acertei. Tu? Eu errei. É, então, Robert. Carra do Dragão, eu amo. Tô exposta. Carra do Dragão, opressão. O meu horário encostou no G e ganhou todos os efeitos do jogo. Assim, ó. Gente, é muito engraçado. Eu tenho que ir pra ele. Ah! 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 Ainda, chefe. Eu amei essa combinação que você fez da roupa de la Classe. Que eu tenho cabelo. Ficou da hora, né? Muito bonito. E você Pipoca Goscudo? Tô em Chase ainda, se você já avisar, tá? É, não sei o que é. Tá exugendo ao estacionamento? Por que que o meu... meu dedo de ra... ai... Paral. Não, eu troquei... Meu flip flop, ao invés de colocar no lugar da drena, eu coloquei o dead heart. Saiu de mim. Eu vou ser desse gerador aqui pra não gerar 3 gen, agora que eu tô pronto. Tá bem do lado ali. Não procura, amiga. Vem cá, ó. Ih, rapaz. Não sou muito fã desse feto, não. Eu tô no gen da oficina. Tá. Sai, Vitor. Sai aí. Faz aquele gen, rapaz, senão ela vira... Eu tinha deixado aquele gen ali avançado, ó. É, eu tava falando, mas ela tá lá e o Vitor tá do lado. Não corre. É, eu tô no gen da oficina pra ver o voo gente mesmo. Ela tá lá, rapaz. O Vitor tá aqui? Ih, era o meio. Ih, eu vou cair. Garra do dragão, eu vou cair. Chuta o Victor. Chuta, 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 chuta. Chutei. 302 points pra esmagar ele, eu amei. Ai, eu vou cair, Pipoque. Ai, eu fiquei presa. Acabou? Não. Não, ainda não. Tô com um terço do meu exposto ainda. Acompanhe. Se preparem por um edão, hein. Tô com um jogo de palco. Não, tô aqui, Mika. Você quer abençoar? Vou começar. Eu lembrei agora da... Da Lari falando, meu jogo tá bugado. O portão não abre, Mika, falta um gempão. Tá fazendo gempão. Eu comecei a fazer um gempão. Tô do lado do estacionamento. Eu só queria ter um pão do tamanho que pede em mim e ela tá indo pra... não, ela largou o vídeo. Tá comigo. Tá. Mais um pouquinho eu pego a exação de volta na face. Oi Hermes, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Eu tô 40% perto da cheque. E você, como é que tá? Eu tava sem mente. Ah, eu nem fiz live ontem. É, ela vai ficar pregando os vídeos pra ela. 60% perto da cheque. 60%. Eu também, esse lugar a gente vai terminar e eu acho que a gente vem. Eu também. Eu tô bem, ainda bem. Vamos ver quem termina primeiro. Eu fui ver o Jo e o Gael no centro de São Paulo. Acho que é o do Rafa. Acho que é o do Rafa. Não, tem pro meu. Eu vou terminar. Ah, então eu vou começar a abrir o portão. 3, 2, 1... Nossa. Nossa. Never more. É, culpado. Deixa eu ver onde é que ele caiu. No meio, bem no meio. Na frente do fogo. Ah, você começa a deixar o portão de novo aí, né? Já tá. Já tá. Vai ter no ED. Não sabe por que o Vika tá quebrado? Aí é uma pergunta da humanidade. É que pra mim não tá quebrado não. Também, também não. Não, eu estava. Agora caiu. É por causa do Vitinho. Ô, Tome. Ele já tinha tirado. Ah, ela tá aqui. Vamos ver se tem no ED. Essa puta gostosa. Estou misturando aqui no meu totem. Eu tô aqui na cheque com o ELU. Já já eu vou descobrir se tem no ED, hein? Ah, o portão tá perto de tudo. É. Não tem no ED. Tome. Estou indo pro portão que eu deixei em 99. Eu estou aqui, pode ir no portão. Ó, tem o ED aqui e tem o Aru. Mas já tá aqui? Que rápido. Jô, só assim. Si, perono mucho. Coitado. Ó, tá vindo. Eu amo, eu amo, eu amo. Abre o portão. Tenta sair, Mika. Tenta sair. Mika, não vai conseguir sair. Não, tá bom então. Tenta sair. Amiga, ela te tranca aí Ele é tão bonitinho, né? Ele devia ter skin Meu Deus, o primeiro gancho Oi, Dio, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Meu querido, meus queridos Tudo bem comigo? E com você, como é que tá? Gente, deu dó Eu vim aqui rapidão Acho que eu dei a kill pra ele Nossa, a Lari é complexa, viu? Outra vez é isso Ai, tá com skin bonita Acho que eu vou dar a kill pra ele É verdade, aquele pote, né? 4 purges de gen não segurou 1 É verdade Mas ele é bem pra mim, né? Não joga Deixa eu ver o Kawan no YouTube, pera aí Oi, Rafinha, tudo bem? Você tá bem? Eu tô vendo a live por aqui porque minha internet tá muito ruim Tipo, muito mesmo Não tô conseguindo nem ver Eita porra E por aqui ainda tenho que ver o 144p Ainda assim trava Mas ler que sim, pra gente ruim Obrigado, viu, Kawan? Por estar aqui no YouTube Oi, Pipoca Caiu? Por que você já não avisou que já é uma e meia da manhã? Porque é 10 horas Ah, é 15 pras 10, amigo Ah, Pipoquinha, vai nos abandonar, é sério? Ah, não, Pipoca Você tá de férias Eu ia te dar a lanterna Eu ia te dar o... É, Rafinha Alguma dica pra jogar de Nerd? Se não... Eu sou bom, mas também não sou rico Tô treinando com ela Infelizmente E, Joe, a minha dica é... Ah... Não joga com o irmão Falou pra vocês Uma boa Obrigado, Pipoca Beijinhos, obrigado, tá? Um beijo Linda, gostoso Te devendo uma lanterna roxa Tô te devendo uma mamada Lari, eu quero que tu pague minhas contas Eu não quero uma lanterna Aí eu vou ficar te devendo, amigo Porque nem as minhas eu tô pagando Ela fala rindo, ela fala rindo Eu queria chegar nesse nível da depressão Falar rindo Nem as minhas eu tô pagando Tchau, um abraço Tchau Beijo, do Joaquinha E, Mica, eu peguei Ai, gente, o Nerdzinho me deu Eu fiz 4K com a Nurse agora Mas foi sofrido pra caralho Porque eu errei de Blink na Brincadeira Ai, com a Nurse é horrível Quanto menos Nurse no jogo, melhor É verdade, Hermes Eu vou trabalhar com você Deixa eu sair, relaxe Boa noite, meu irmão Boa noite, Pipaca lindo Gostoso Boa noite, Pipoquinha Ó o grosso Mica, dá um prontinho pra gente Tá vendo uma coisinha aqui na loja Ah, tem garra do dragão no santuário Pega Pega, é muito boa Vou pegar Hermes, eu não tenho problema em morrer, não Então, quando você vê o Hermes, Joe O Tonelo Sobre isso Tonelo terror das streamers Meu problema é quando o Killer tá campando e tonelando e o time não aproveita pra fazer gen Que nem o Rafa também fica puto Sim, eu fico Eu fico Porque quando o Killer é campérico nela É bom, na verdade É hora de fazer gerela É hora de fazer gen Aí o que acontece, o pessoal vai conhecer o mapa novo Ai, vou procurar totem Ai Sobre isso Vou mandar um SMS pro meu namorado Ai, o que que acontece Borre em um Quebra o clima Quebrou o clima Olha, quase o Assassin's Creed aqui A minha Uhum Quero juntar fragmento pra pegar esse skin Que ela agora tá pro fragmento também Faz o Ezio Mas vai demorar muito Porque eu tenho só 650 fragmentos Comprei o conjunto preto pra ele Achei tudo Boa noite, povo lindo Oi, Bah, tudo bem? Bah, tem uma vaguinha Quer jogar com a gente? Tem duas, Bah, qual que faz live? Eu vou dar SH nas duas E é sobre isso Bah É essa? Bah Meu Deus É assim que você fala Bah Seja bem-vindo Bah Mas isso quando Qualquer um fica pronto Mas eu mesmo não li Se eu morrer Eu acerto na nada Calma Jo, que eu posso te dar Dica aí Treinando o mesmo Que tu aperfeiçoou É, Jo Aproveita que agora tem Bot, né? E põe a nurse Vai lá treinar Não personalizada com bot Eu quero treinar com flagelo Mano, eu não sei jogar de blight Eu acho muito difícil Ô, Kika Kika Nossa, é Eu acho ele muito difícil Bah, não Eu ainda faço umas partidas boas, sabe? Agora com ele Eu não faço tudo não, meu Eu acho que eu nunca te vi Jogando de dança Ou Live Cavaleiro Nossa, é muito difícil Jogando de dança Tá bom Ai, eu tô com ele no meio, tá? Ele acabou de abrir Tô com ele no estábulo Ah, eu levei um hit Eu já tava em outra partida aqui Ó, amei Eu tô escutando um raio de terror É Eu tô escutando um raio de terror Me too É É É É É É É É É Eu tô chorar Eu tô atrás de você Ai Ele mandou o poder Poder Ah, Assassin's Creed tá comigo Ai, pegou em mim Pô O bot da DH Ah, eu acertei não, hein Tá fazendo o jinho do meio aqui Tá fazendo o jinho do... Minim build Isso Foi diferente quando eu fui treinando o ônibus Só uma ruxada neles Ah, a Nia saiu Aí ela... Aí ela cagou no pau Saiu Gente Vamos lá salvar Tá Vai lá que eu vou pegar o jinho de volta Uhum Eu amo Eu amo Outro bote A Nia devia... Conseguiremos Ah, tá E guardião Tá vindo, Rafa Quer cura? Ó, o bote dele deixa a gente... Tá vindo, tá ouvindo o guardião Se tratar quando o bote acerta a gente Por aqui pra você não usar essa sequência Vou botar lá pro jinho do meio Tá muito avançado, né Vou procurar um lá Ah, já fizeram um totem ali Vou procurar um totem no outro lugar Vem, tirei um dash aqui Ó, como tá dois com um negócio Benção de totem Começando a colocar perto dos passos sombrios lá Ah, e letalidade com... Eu tenho um bad hard Droga Só vou ter que ir lá, né Merda Pra salvar, tá? Tá, eu tô fazendo o gen da cheque Já estou pronta pra próxima Eu amo Bah, se você quiser ir no Discord É só ir lá no Me Puxa, tá? Ela não tá querendo curar Deus, não cai de novo não, amiga Tá, porra Agora vai tá, Hermes Tomou o estábulo Oitenta, oitenta por cento Ele vai voltar e vai me pegar Eu vou deixar o dela Não vou largar o gen, não Deixei o botzinho em mim Joguei nela de novo Ai, impasse Falo nada que eu souza Essa ferta é mais obrigatória pro meu jovem filho Já estou no Me Puxa Da minha barriga tantinho Delicinha Só queria taca a mão nele assim, ó Ó, ó, ó Tá aí na minha barriguinha tantinho Delícia Já vou te puxar, Bah Legal que a Bah vai jogar Anelou mesmo Anelou mesmo Porque eu fiquei rondando ele Tentando chamar a atenção Não rolou Vagabundo ainda Eu fiquei tipo na frente dele assim Ele me contornou E foi atrás da outra Eu achei um Totten Você conseguiu abençoar? O Zézio Hã? Você conseguiu abençoar Totten? Então ainda não Um Totten aqui no trator Trator belezinha É, do lado da cheque Tem a cheque Aí você vem andando Vai ter um tratorzão Uma colheita dele? Achei Tô pensando já Já vindo, o cuzão Mas eu acho que ele tá vindo aqui Ela tá aqui Ele foi estunado, pai Sai bem rápido Vai Eu vou me curar no Totten Verdadeiramente louca Vai soltar o bote Pra achar fora daqui Vou pro meio Nossa, é um absurdo O poder de hard não raiu, velho Que bosta Tão triste quando não sai De basement Voltar pra aquele gente Ele não tem soberba, né? Ele não tá tão adiantado assim, não Não, soberba não tem, não Eu expliquei ele Não conseguiu nada, não A Lari de TH, todo mundo de THM Treinando Quando sai é uma maravilha Mas quando sai é uma bosta Ele tá aí, Lari? Não Colocou teu bote dele aqui, mas Ele vem do gen e tem norma Eu deixei um gen em 50% Você me segue, tá? Cuidado com o bote Beleza Ele acabou de bater no gen aqui Vou voltar pro... Eu uso... Ele tá voltando aqui, parece Não sei Você tá tirando a Lari ou o Minka? Eu tô Ah Eu tenho que acertar você Eu já me liguei que ele é desse Meu Deus Ele tá em Chase com alguém? Ai, tá Eu Eu tava fugindo do bote, amiga Apagou o seu top, tá... Ah, não, apagou, não Olha, olha Ali eu tinha um kit aqui Eu vou explorar e vou lá tirar o kit Já achei seu gen, ó Beleza Faz aí Não, vou te tirar primeiro Eu amo, eu amo Pois não, gente, pois não, não dá, não Minha, tipo, é... não, você tem que estar aqui o bote, né? Vai Tá acampando aqui o... o bote, viu? Ele me viu Pra trocar de gancho Ai, Dead Hard do Carpeta Ai, Rafa Ah, essa partida já acabou, amiga Essa partida já acabou Ele foi lá no armário Oi, Bah, tudo bem? A melhor coisa pra atrasar o bote é pular alguma janela Vou terminar o gen aqui Ah, não, o Mika tá aqui Ah, eu amo Vou botar aquela tua armadinha, né? Olha a minha tela, Rafa Ai, o cuzão Aprendi com você Só aperta a W e vai embora Esquece da vida Ai, umas costas, moço Ele tá segurando ali, acho que não tô vendo a Dead Hard Ele tá segurando ali, acho que não tô vendo a Dead Hard O que tá segurando ali Teirinho ele, hein? Solta aqui pra você farmar Esse Killer é Camper da Behaviour com essa delícia, ela assinou embaixo que ela é a favor do Jean Rush e Camper. Vou procurar pra ganhar a força também. Vai soltar o bot que eu vou pra lá. Um chinhozinho. Tem muito que fazer. Olha aí, o que é isso? Na mão? Pode. É uma merda. Uma merda. Uma merda de rádio não funciona com bosta. Fica, se prepara pra estar reto. Aham. Ah, que mal é que ela nasça aí. Mas ele tunelou muito, cara. Todo mundo, sabe? Tunelou e Camperou demais. Foda. Corre pra outro lado. Se tivesse largado alguém pra morrer mesmo. O que fazer, Jean? Não. Não. Legal. É a Elvis que tava aqui perto né? Tava aqui na frente. A gente tem que trabalhar atrás Eu tenho que salvar 3 punhos Tirar uma resistência para o DC Ou conseguiremos também Vamos cuidar do espadão Sertem Eu queria ver de tão perto assim Aqui esse espadão tão grande Só o espadado no ombro Bah, você tá aí? Ah, você tá mutando Ela tá surda e muda Eu amo Olha o gata Bicha muda Bicha muda Vem 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 Você acredita? É o tempo que ficou então Eu também acabei bifando Eu também acabei bifando Vem 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 Uma serpente Uma serpente Vem 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 Boa noite Boa noite Vem 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 É sobre isso Vocês acostumaram mal o killer Aí toda vez que eu tentava dar um 360 Ele ficava esperando assim Tipo, ah, tem que ter de hard Aí eu ficava rodando do lado dele Eu amo O famoso lupar sozinho A missão que eu tô aqui é impossível Que atordoaram ele oito vezes Eu não consigo deixar ele chegar perto Porque eu corro que nem louca Se eu olhar pra trás, eu só vou correndo Não tenho coragem de parar na parte Eu acho que eu tô nessa missão também Eu não consigo atordoar ele nenhuma Que me dera oito É bom você atordoar com a mini explosiva do Leon Não sei se vocês têm o Leon Mas com a mini explosiva ele atordoa O do Leon não é a granadinha? Ah, não é A mini explosiva é da Jill É da Jill Ainda tô vou pegar chuva Ai, se eu ficar gripada Ai meu Deus, vai lá Vamos fazer esse gente ali Que eu tô com essa nova E esse gente embaçada Ele é quase indo pra fora Sai o Raid, sai Volta pro gente O que eu tô com essa roupinha? Deve ter feito a mortífera Deve ter feito a mortífera O que eu dei muito bem É a Lari A Lari Por essa roupinha, Mara? Sim Legal Sua roupa A roupa de Sandro e Yoshi Bonita, né? Uhum Ainda bem que ele não tem gancho branco Deixa que eu vou atirar Tá bom Ah tá, vou tentar ir pra alguém Tá com medo Com você? Ah tá Já tem algum? Deixa eu te curar Rafa Conseguiremos, vai rapidão Na cara amiga Pra gatos otária Tá comigo ainda Eu tô num zen aqui Ponto Deixa eu passar os alunos Eu já vou correndo As marcas já estão saindo Brace me tá na cheque viu gente? Cuidado Eu ainda não leio É bonita Nossa, ele tá muito rápido em mim Parece que é barbecue né Esse lugar conseguiremos? Que difícil Que difícil Que difícil de resgatar E eu já tô aqui conseguiremos também Ainda aí ó É que mais ninguém vem em mim Eu tô conseguindo fazer isso Ah 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 Um Apenas só um top aqui no lado do mundo. Vou tentar fazer isso aqui. Tá aí, Lara. Tá aqui no do Rei Leão, tá? Vi você correndo, falei ué? Você não ouviu? Ele tá aqui? Não. Não ouvi não. Não ouvi você correndo. Eu acho que ele vai ficar marcando esse gene. É melhor ir pra outra. Vamos ao Rei Leão. O que quer que eu vou tentar salvar ele? É, ele já tá aqui. Ele tá perto, ele sai. Vou tentar. Morri. Alguém vindo, não sei quem. Ou. Deve ter barco de tiro, velho. Deve ter barco de tiro. Ele tá ali. Ele tá ali no meio de cima. Como eu vou achar esse gene? O que? O que é que eu tô... Gente, você tá fazendo aquele gene lá do fundo, né? Vamos pra lá, então. Vai voltar aqui. Não consegui fazer nada, velho. Nada, nada. É uma merda. É só isso. 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 Se tiver barbíquio, ele vai vir seco aqui. Os espectros são bem chatos de enfrentar. Bem chatos mesmo. Ainda já. Nenhum legião tá tão chato, sabe? Esse. Tem um cara assim. Ele enfrentou um legião. Ele tem meme de tunelar no perfil desse time dele. Você pode... Vou voltar naquele agora. Porra. Pode fazer um outro gene? Não faz aquele lá, não. Porque eu acho que ele tá marcando. Porque costuma ter um gene aqui embaixo. O que a gente tá passando. Vou trazer ele pra gente. Baixa. Baixa aqui, ó. Desce aqui. Vou lá salvar. Acho que ele vai vir aqui direto. Vem. Ah, mas não dá bem em build. Tava cinquenta por cento. Aí a praga ainda aparece. Muito frio. Tá no santuário. Eu faço sua escolha e o gato dragão. Tá aí. Tá aí. Tá esse aqui mesmo? Eu acho que ele tem barbecue, velho. Entra no armário. Entra bem aqui, ó. É, esse armário por aqui seria legal. Quase que você sai. Quase que você sai. Ah, gente. Bem aí, ó. Se quisesse fazer... Porque é o primeiro gancho meu. Deixa eu te curar, que eu tenho cura mais... Então, curo mais rápido com a minha porca. Tá vindo. Tem que voltar o tanto aí. Corre, 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 corre. Ele tá comigo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu vou pra cheque com o risco de cair na... A gente pro basement. Fazer o quê? Ai, droga. Eu devia pegar essa parede. Aqui... Aqui tem... Tem totem. Bah. Onde eu tô. Eu já tô nele. Eu procurei. Eu vou pegar esse gen aqui. Vamos lá. Ah, hein. Na hora que eu ia apertar. Dead Hard. Dead Hard hoje tá mais que o Dead Facts. Complicado. Já que eu vou lá. Eu só tenho um gancho, né? Eu não vi pra onde que ele foi, porque... É a animação do gancho. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas dá pra segurar. Ai, é barbecue mesmo. Tentei salvar ela. Dá pra me segurar um pouquinho. Vai me colocar no porão. Conseguimos. Olha, você conseguiu sair. Eu amo. Aquele gen ali tava 30%. Vem comigo. O gen do Topping. É, eu não quero que ele me coloque no porão, não. Por favor. Não, o porão é embaçado. É. É. Esse aqui tá bom. Mas vai dar tempo pra gente terminar aqui. Como eu tô com o BT, eu vou lá tirar. Se eu morrer, morreu. Ele bateu no gen do meio. Vai leão nós fizemos, né? Acho que sim. Ele tá no meio? Tá. Acampando um pouco. Eu vou tirar ela assim mesmo. Bateu no gen do meio. Deixa eu te curar. Se ele aparecer, eu paro. Vem cá, vem cá. Ele já tá aqui. Ele já tá aqui, né? Ele já sabe que eu tenho o Dead Hard. Tá. Nossa, que lag foi esse? Meu Deus. Ah, meu pin. Subiu. Tô no gen do meio, mas não vai dar tempo, não. Eu acho que todos os genes estavam zerados. Sim. Seu último gancho, seu? Sim. Eu saio dele. Eu tenho. Oi, moça. Oi, Mário. Vai lá pegar a... O Rafa tá mutado? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Será que tem essa... Tô no último gancho. Ai, não. Ai, quase que eu vi, então. Será que tem essa... Tosca, né? Não consegui fazer a mitota. Não consegui pegar. Deixa eu pegar? Que eu sou lela, né? Ai droga. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixou. Ai. E... Vou fazer um pique, tá? Já volto. É a tal da live de quem? Ficou triste, não? Dá trabalho. Eu não consigo fazer nada. Eu não quero atrapalhar na calça. Eu não consegui dar uma paletada nele sequer. Pra contar pra missão, né? É. Ficou muito ruim. Acho que... Vai deixar você sair. Pelo jeito vai, né? Ou vai ficar bem sádico. Pode ser. Nunca confie em um killer. É. De um que fez isso comigo... Vai dar tempo, né? Então não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mulher, não faz... Tá gravando a mirada. Aí fez igual lá. Nossa. Nossa. Eu não agradeço. Ele estava agradecendo. Eu só pensei no cara, desculpa. Não. Bipei. Como é que eu bipei? Nossa. Tipo... Olha, não tem rata. Eu disse bipei. Eu tava... Eu tava fazendo umas partidas... Com a Lari. Tipo, a gente tava saindo. Tava fazendo uns negócios e não tava bipando. Eu só tô confuso. Ai. Behavior sendo behavior. Difícil. Se eu fosse o killer, eu memorizava o nick. Ai, eu já bloqueei. Mãe, mãe não sem mim, porque eu vou arrumar um negocinho pra minha mãe comer. Aí eu devo demorar um pouco. Aí eu entro na próxima, tá? Tá. Tá. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Agora que eu vi que vocês mudaram meu nome de papeidorreira, seus danados. Não fui eu. Foi o... Foi o... Foi o... Foi o gato ou pipoca? Ah... Eu amei. Eu já volto. Vão jogando aí, que eu já volto. Vão jogando aí, que eu já volto. Ah... Mas não sei frente. Eu nem chamava o pescoço, não. Aqui,ents, um... Parada. Que ele ainda fobasse aqui, belasara. Obrigado, amigo. Falou com o A. É, eu te agradeci. Obrigado pelos coraçõezinhos. É, eu fico sem jeito. E aquele dia, aquele até cedo, Rafinha, aquele dia? Se eu joguei mais, depois que você saiu? Não joguei tanto, tanto, tanto não, assim, joguei um pouco, não encerrei a live naquela hora. Já fui dormir, já era o quê? Umas três e meia, mais ou menos, né? É, eu acho que eu fiquei até umas cinco, por aí. Eu perguntei no grupo lá, acho que você acabou não vendo, se sua filha melhorou. Ah, melhorou, só foi de mal estar mesmo, acho que porque comeu e dormiu, barriga cheia, deve ter sido isso. E a gente comeu a mesma coisa, então, se fosse a comida, teria feito mal pra mim, né? Sim, é, isso é verdade. Vamos ver se nessa partida eu consigo fazer alguma coisa, né? Eu consegui atordoar porque eu saí dele, né? Entendi. Eu consegui atordoar ele duas vezes, porque eu consegui sair dele. Ah, isso é bom. Você tem uma explosiva? Não. Ai, nurse. Ai, nurse, nurse. Tem um totem química, ó. Tá perto. Se você quiser abençoar. Ixi. Vai subir? Esse daqui, ó. O que é que a gente tem um grosso que é pra atrapalhar a gente? Esse jeito, né? Nurse de intervenção. Vai se fuder. Nossa. Encontro o gen bloqueado. É, tá todos bloqueados. Deixa eu ver se o gen aqui do... O gen de jardim tá livre. Pode vir, gen de jardim. Obrigado pela raid, a Dayo Nemo, tudo bem? Eu tô na... daqui fora, na parte de cima. Lá com a Vina aqui, pegando uma égua. Valeu pela raid por ter me escolhido, viu? Valeu, Sete Biel, pelo... Pelo luck. Pelo follow. Ai... Eu tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Obrigado, Sete Biel. Tá indo aí no jardim, onde tem dois. Uhum. Eu tô do outro lado. Enferrando, que esse hit pegou. Joga Clash of Clans. Vou subir aqui. E vou fazer o que eu tava fazendo. Tá com medo, tá? Vou tentar, eu vou fazer aqui. Eu já joguei esse jogo. É mobile, não é? Vou curar primeiro. Tá ligado que esse jogo não é de Deus, né? Ah, nem cedo. E aí, ó. Tô perto. Aí. Vai, eu me curei. Ah, nem cedo. Tô 60 nogem da biblioteca. Obrigado. Oi, Lobo, tudo bem? A raizinha aqui. Minha! De 10 a 10 nesse dia. E eu concordo. Amor, você trouxe para mim pra mim. Como é que eu vou salvar a menina agora? Tudo na Brinks. Você consegue tirar ele ou vá? Eu tô dentro do armário. Do lado do que caiu aqui. Tá, eu vou terminar aqui. Então eu vou ir direto. Até aí eu salvou. É que eu tô 98. Não exagerou. Ela vai vir direto aqui? Vai. Vai. Eu vou salvar esse. Ela tá tampando. Tampando? Tá indo pro salão principal. Vou morrer. Vou sair. Vou sair de trás. Ai, puta que pariu. De tempo. Vai. Eta porra. Eta pau bom, hein? Uhum. Tá comigo aqui no meio. Cura. Vagabunda. Isso. Ela vai vir direto aqui, tenho certeza. A história é bem complexa. Pra eu te explicar. Mas existe uma entidade. E essa entidade, ela convida. Vou descer, eu vou salvar ele. Vou comentar aqui rapidinho. Existe uma entidade que ela, o alimento dela é o sentimento e esperança. E ela faz o que? Ela se aproveita de assassinos e monta esse jogo que a gente tá vendo aqui. Pra que as pessoas consigam, é, fazer o que? Alimentar ela com esperança de sair vivo da partida, entendeu? Esses geradores que a gente tá vendo são ilusões. Eles não existem. Nesse reino da entidade. Mas é um modo de que, ao repará-los, os sobreviventes ficam, é, com esperança de sair vivo da partida. E por isso, ela se alimenta dessa maneira, entendeu? Aí ela tem os assassinos, que ela consegue raptar. E tem assassinos que... Ela engana. Entendeu? Tem um assassino aí que é um caipira. Ela faz ele acreditar que ele tá defendendo a fazenda dele. Defendendo a casa. Sendo que ele tá trabalhando pra ela. E tem uns que ela convida, tipo, é... O Myers. A Sadako. O negócio é bem louco. Aí essa entidade, ela não tem aparência revelada nesse universo. Só tem as garras porque... Ela até se alimenta da alma, mas pra ela o que é mais poderoso, o alimento que ela mais gosta, é a... É a esperança. Esses geradores, por exemplo, aqui... Pela minha personagem estar reparando... Ela sente a esperança que vai sair, né? Ela está me pulando. Ela está me pulando. Ela tem que vergonha... Ela está me pulando. E aí? Ela tá me pulando. Ela tem que... É a esperança que ela se colocou. Ela está me pulando. Ah, 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 ah. É mais ou menos isso Vim pela rádio do raio Oi, James, obrigado pelo follow, viu? Desculpa aí, gente Se eu jogar com isso, fico com um pesadelo Imagina, bora aí Aí que são as garras dela, entendeu? É, o que eu quero falar? Tem alguém daí, Rafa? Ah, eu acho que a... Eu vou tentar É Porque ela tá meio que no mesmo lugar onde eu tô Olha aí, que vagabunda Rafa, vamos, Rafa, vamos Nossa, pegou pelo cabelo Ela fez exatamente comigo essa play aí Tá aqui, eu acho que tá igual Tá aqui Tá aqui Tá aqui De mim tá muito foco Ficou, tá ali Aham Bajaya Obrigado mais uma vez pela play, viu? Eu levanto sozinho Não precisa me vir aqui, não Eu vou levantar e terminar o gênio Se até ficar em chase com ela aí Aí eu vou tentar procurar Só vou tentar procurar É... Aí, Rafa Então, o Jain... A gente tá cinquenta por cento Eu sei que lugar é esse Ela me viu Ela me viu A gente tá recepção aqui da RPT Tá morrendo Não, eu não vou conseguir terminar o gênio Vai ficar oitenta por cento Ela tá um pouco longe É, não sei se ela vai ir direto Ela pode ir Obrigada, Adel, mais uma vez pela raid, viu? Ela vai conseguir Porque ela tá atrás da outra Ela tá na outra, Mika Ai, terminou Terminou o portão Eu vou abrir o principal Abre e vai embora Ah, ela tá indo pro principal, Mika Essa vagabunda Não, ela tá subindo a escada Ela tá subindo Ixi, acho que ela vai dar uma conferida no portão agora Ixi, acho que ela vai dar uma conferida no portão Ixi, acho que ela vai dar uma conferida no portão Porque aquele gênio ali Eu ralei pra fazer Serviu pra alguma coisa, né? É Ralei pra fazer aquele gênio Será que eu bipei? Não bipei Mas perto da dessa eu não bico É doido, né? É doido, né? Mas perto da dessa eu não bico Eu achei incrível Incrível, né? Nossa, vai ficar faltando tão pouco pra mim dar a P2 no Vitória Agora as partes daqui faltam dois gente pra fazer Falta isso, falta aquilo Tá tranquilo Fica faltando exato os 20 tribões de banho Mas eu tenho que sentir na peça nova Eu vou ter pelo fogo Vou colocar um berria também Que vai focar bem em tonelas, né? Eu tomo um rosto e um berço Porque você não cabe na vida Eu acho que a Bah e o Mika estão indo de Bull Tothin, então É melhor só um, né? Porque você já vai ter um Tothin Talvez seja viável pra vocês Ou coloca Passos Sombrios Mas eu não tenho todas essas coisas A Passos Sombrios é da Mika também A Mika é ela Porque aí quem tiver Como vai ter dois Tothin acesos Quem passar por ele Passa o som É mesmo Passa leve Tá de plame no explodir Não vou pôr não Quarentesca Só usa quarentesca Quarentesca também É, quarentesca já tem Ela já é a única Quem fica pra trás Deixa eu ver qual que é o desenho É um pé É um pé É um pé É um pé Com uma fumaça saindo Não deu tempo É, não deu tempo Tem que trocar Tem que trocar A gente tiver na sala É, coloca um que vai te ajudar também É Eu acho que passa o sombrinho Eu gosto de colocar o que o Rafa tá O que você levanta sozinha Ajuda muito isso Ah, tá Aquele lá é o exponencial Ou então Um break O boné é um quebrado Aquele que levanta sozinha É muito bom Às vezes a partida tá perdida Né Todo momento Você consegue levantar do nada E sai Não É muito difícil Tirar inquebrável Da minha build Agora que eu tirei Pra pôr pelo porro Nossa, pior que eu Eu encosto em você Você já fica curado Entendeu Isso é bom Ah, eu preciso Vou ter que colocar essa daí Porque eu preciso Curar Doze estados de saúde Nossa É, coloca ela Ou conseguiremos, né Essa aí eu acho que é tão rápida, né Conseguiremos É rapidassa E você não vai ficar quebrado Pelo povo Eu gosto de ir Porque, por exemplo Eslugou Eu passo ali perto Já levanta a pessoa, sabe Pelo povo Só com um topezinho Chega a dar um peido Chega e fala Uff Como um peido Como um peido Você tá comendo aí, Rafa? Deixa eu ver na live Terminei a O rocambole que eu tinha Hum Terminei Daqui a pouco Eu vou fazer um miojo O café da manhã Da lá Nutrição A gente vê por aqui Nutritivo A minha nutricionista Falou, Rafael Pelo menos Um litro de coca por dia Dois miojos E dois miojos Hoje é muito manhã É de novo Racon City Vamos ver qual vai ser a Racon City Que eu não consegui ver Se meu lanche Tava 160p Nossa Nossa Racon City Pode ser Departamento Só tem um totem No jardim, tá Tô fazendo hoje ainda Salão principal Baixo Que saudade Eu tô fazendo Ah Tô Falari Pins Alguém já viu aquilo? Não Não Tá com uma cara De ser stealth Ah Nossa Foi tu falar Vixe Ghostface O Mika E a Bacai Num peido Vou ver que Tem que ir nesse baô aí Corre amiga Corre 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 Vadia Aqui tem um toque Aqui Ai Bacai Você não liga De eu falar essas coisas Não Né Para que não Vou tentar fazer o domingo Estava ali embaixo Você tá em chase ainda Mika Eu já Se ele vier Você não tá morrendo Vai lá Eu tô escandido Eu vou pegar no Dumei Aqui pra ver se ele tá Eu tô ouvindo A A blusa dele Ele tá parado Ele fica parado Ele fica parado Pra marcar Talvez ele esteja fazendo Só a missão De marcar Eu não tô exposto Hermes filha da puta Que susto Inferno Eu amo Agora eu tô Agora tá Agora eu tô também Nossa Eu tô exposto Por causa de Adon Arrombado Ele quer bater no gem Que tá Fechado Eu amo Acabou de comprar O Ghostface Calma aí O Mika Eu vou lá Eu vou lá Que eu tenho um DT Tá Então eu botei pro G Ele tá exposto É Deixa o favor Foi exposto Ele provavelmente Vai me mascar Aqui de cima Tá Obrigado Gatinho Pelo NARC Viu Não Já usou Até correr Do que Olha lá Tá ali Tá ali em cima Marcando Deixa eu te curar Vem cá Vem cá Marcou Não Não Deixa que eu Tá bom Ê Xereca Pra mim ele tava com vocês Pra mim também Pra mim também Ele mata quase Hein Gigsaw mandou dois reais Olá Rafael Eu quero jogar um jogo Você gostaria de jogar comigo Vamos Que jogo é esse Obrigado pelo pix Aí Mas que jogo é esse Eu não Gigsaw Ó A gente vai se falando Deixa eu te curar Vai Os gentes da direita Que tudo já foram Correndo Aqui ó Ele tá ali atrás Amo Eu amo Do outro lado Ele vai te mostrar De novo Por aqui Ele tá com a máscara Do easy Do easy Mas Ele tá com alguém Gente Amigo não tá não Amigo não morreu Deve tá comigo Ai caralho Eu fui pra cara dele Velho Exposto Não Eu caí debaixo Do guy Nem me tirem Nem me tirem Faz um favor Pra vocês Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Fica no estado do boendo é fogo Tô correndo com ele e ele tá me tunelando Pô, não dormi muito aí aqui no outro Por que se eu consigo me curar pra usar o outro? Eu te curo? Vou pro Tóquio Eu tô indo pro Tóquio Volta, volta aqui, volta aqui Eu vou não ir rápido, eu tenho o kit Ai, eu vim pro Tóquio Meu Deus, Rafa Aquele que é você Ah, eu usei Dead Hard Ih, é Memento? Memento Gente, assim, não é Eu não sei Todo dia você fala que não funciona no Mende e não me explica o que é Mende Eu acho que se aparece a opção ali embaixo pra mim, Dead Hard, é pra usar, não é? Sim Foi eu O Hermes tá falando que não funciona Ele rachou a hora que sai e a hora que não sai O Hermes fala assim todo dia pra mim Não funciona no Mende Quando tu tá com aquela barra amarela Ah, tem que se tratar primeiro, é isso que ele quer dizer? Ai, como eu sou burra Enblumado Faz sentido Tu faz animação do DH, mas não te dá proteção Olha, é o meu primeiro gancho, então vocês se foquem em gerador Ah, ele apagou seu totem Mas, então não era pra dar a opção de duro na queda? É, eu também acho que não tem nada a ver Eu acho que não tem nada a ver, não Eu já usei, assim, pra me tratar várias vezes Tá indo lá, Nico? Eu vou Deixa que eu vou, né? Ai, meu Deus Quando tá tipo com hemorragia Deixa que eu vou que eu tenho BT, acabei de lembrar Ele tá até medo de fazer esses negócios do salão principal aí Tem tanto lugar É, não, esse lugar que pra ele é uma vez mesmo É, isso aqui é complicado Tem tanto lugar que você não pode ter Já tô perdido, né? Eu faria lá Interessante sua jogabilidade Quem que é? Salvar nós É, vai tirar a bala Ele vai voltar pra tentar stalkear aí É, tenta salvar ela primeiro, então Não, tem que ser você Não, ele vai ficar aqui em stalkear Putz, já entrou em struggle, já era Obrigado pelo... Ele tá dando facecrump Ele ali Obrigado pelo donate, Jigsaw Jigsaw Mas eu não sei quem é você Valeu demais Tá esperando a partida acabar, que merda é essa? Ele tá fazendo isso só por causa do memento, cara Tão idiota Já ele vem aqui, tá? Daqui a pouco ele aparece Vem ali? Ele subiu as escadas aqui Já tá aqui em cima Eu revelei ele do gancho Ele tá ali Vai dar tempo pra gente Ah, gente, faz girador Porque ele tá campando Pra poder fazer memento Isso Vai fazer gente Ele tá, ele tá lá Ele tá aqui Tu não fez camping? Ai, eu tô Tranquilo Você quer usar o memento dele, sabe? Ele nunca usou o memento na vida Será que é o gás? É fogo Deixa eu só ver se aquele... Vai fazendo seis Só ver um negócio Se ele bateu naquele gênio ali Acho que bateu, mas... Não, bateu não Vem cá, Bá Vem pra onde eu vim Tá mó facecamp aqui Pra algum motivo ele não bateu nesse gênio Agora que ele saiu, óbvio, né? Porque eu morri Ô, caceta Ele com certeza vai lá... Primeiro... Tadinho, o primeiro memento dele, né? Não Ele nunca viu um memento Eu nunca vi um memento, é foda Eu não consigo saber Ele tá vindo Eu tô... Eu tô de ironia, gente Poxa Vou cair, mas tudo bem É, ele vai te mementar, amiga Vou cair... Não sabe mais... Não, Mikael Olha, eu tô indo pra... Portão... Vai pro portão É, deve ser o Gat Eu tô indo pro portão principal É, vai que eu vou cair mesmo, então Gatizinho, meu amor Que saudade de você E aí, Gat, eu te agradeço ou não? Tá abrindo? Tô Tá muito? Tá, falta... É Ele vai vir aqui em mim porque ele não é besta É Vai, vai, corre Como faz falta levantar sozinha agora Sim Puxa vida Nem adianta É, ele vai te mementar Ah, eu vou ver se ele te pega primeiro, vai andar Aham Larimai lá Olha, se eu tivesse com o bichinho, agora era, ó Levantava Se ele te pegasse primeiro Eu saia Vai deixar ela É, ele vai pegar, porque ele vai mementar ela, entendeu? Entendi Ai Se ele... Ele... Tá morrendo O que ia falar? Moroso Linguaroso Você quer ver que essa partida eu vou pipar? Essa partida é pior do que a outra? Eu não bifei, não Você quer ver? Eu desbifei tudo Tô sendo um tunelado Eu desbifei tudo É uma merda isso Vai deixar ela Vai ficar muito bem chavada O topo 10, não fui eu, foi você Gandhi Pode você ter falado que não foi você Também deve ter fheitado Serpentou isso? Eu tô indo com... pelo povo porque eu tenho que curar o estado de saúde Então eu tô... agora... Agora, como é que foda-se esse esse? Eu vou colocar ou levantar sozinho aqui Vou pôr um homem explosivo que eu faço? Quebrado, não é? Quebrado E vou em vez de ir com... Quebrado, eu vou pôr um... Com próximo Um Explosiva Não sai do no donate não Não quero o crédito pelo... Dona do donate Não quero o crédito de... Ah, eu já posso dar P2 no homem lá Um homem lá? É Um homem Um homem Vou colocar um caixote de ferramenta Bora Eu tenho uma peça nova com ele Eu tenho uma peça nova aqui, você quer trocar? Não, eu vou com o Adam O Adam, ele tem peça nova Serpente no outro Peça nova é bom por quê? Peça nova? É É Você acerta... Tipo assim, você vai fazer gerador Aí aparece luz e você acerta desde cima Ah Aí se você acertar a luz É... Ele dá um avanço muito grande É Eu vou só acertar Se você acertar uma, ele dá 15% de progresso Se você acertar duas, ele dá 25% de progresso Se você acertar duas, ele dá 25% de progresso Ó Eu trocar a caixa Eu uso a minha Depois 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 eu uso a minha Eu uso a aranha Tentei usar uma vez, foi só tristeza É, geralmente eu uso isso também É, geralmente eu uso isso também É lá A bobina de aranha Falou Eu tombo ela com uma caixa verde Com duas cargas A bobina de aranha E a peça nova Eu tô confiando em você curar todo mundo Oi? Eu tô confiando em você curar todo mundo Ninguém foi comigo Ah, eu preciso mesmo curar Nem que... Essa partida eu não vou ligar não Pra morrer, assim Eu vou só ficar bem stealthzinho Só pra poder... Preciso tá curado, né? Pra curar vocês Sim Levantão Pode acertar, né? Tô É o furandeiro Uhum E a ave de torre também, né? Ah, que furandeira Que... Eu queria mais um perk Eu queria mais um perk Pra ver se ajuda um pouco, né? O anjo que morreu Eu queria mais um perk de... De cura, alguma coisa do gênero O senhor deseja mais alguma coisa? Tô pelo povo É legal Tô pelo povo Tuma saindo... Atuário Zarin Alguém tá falando Gostante riu Silente riu Tá ótimo Melhor que Raccoon City Pela terceira vez Foi algum de vocês? Então foi o killer Não, não veio não Eu também não Então é a Sadá É a Sadá Ou então é a Pig, né? Ou é a Reg Nossa Ou é o Pirâmide Red Ou é a Pig Ou é o Asker Ou é a Draga Eu amo Ou é a Huntress Ou é o Mais de Estelho Ou é o Mais Ou é o Trapper Ou é o Trapper A Spirit Ou é a Minha Xereca Ou é a Minha Xereca Ou é a Minha Xereca Eu acho que é bem provável essa última isso Eu acho que eu sou Xereca Meu tio Sabe que legal esse cartaz? A menina lendo o cartaz A gente com risco de morte Olha esse cartaz, galera Me engano E por que a mente Eu não sei se eu sou a sua vida É o Miles, hein? Você andando Quando eu fazia Mark Eu correndo Intervenção Eita porra Eu estou exposto Não estou nada Vai se fuder Oh, meu Deus Socorro Filha do Mar Quem é? Está bem bloqueado Achou que é o Miles de Estela Quem é o... É... Eu amo GG 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 Mears Eu achei um aqui Eu já vou direto na bar Pra curar ela Ele vai me ver aqui Triste a minha vida Ele já saiu daí? O meu gatinho tá arrepiado Eu acho que vai vir em mim Eu tô muito perto Ele vai também De costume Ele tá ligado ainda Ele tá indo pro lado Tem alguém fazendo engenho Deixa eu te curar por favor Olha o pelo povo Nossa que Precisa tá curado Eu vou levar ele Eu não posso agora Eu não posso agora Eu fico quebrado Tá com ele Não 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 Pelo povo é interessante Ele saiu de mim por algum tipo Ativa na hora É o DH Vou pegar A bosta da Lari Sim Eu não vi PH de ele ter vindo Porque Eu não tive a caixa de ferramenta De verdade Puta se ele aparecer aqui vai ser só o susto Que brava Que brava da faca de ferramenta pra você Ele tá quebrando aquela parede 90% Eu também Tá aqui com 80% Eu vou me curar no totem Ah desculpa não tem tanto Terminei Que mal Dono do doente Não quero crédito pelo seu time Eu arquei no gen ali Ai eu vou sair agora Tá com medo Alguém consegue subir no gen pra me ajudar e me curar Eu tô subindo a escada de canto Eu vou terminar o gen aqui e ver se você tá perto A chacal pra me curar Eu vou me curar Tem sobrevisão Eu precisava curar ela só que eu tô ferido ainda Terminei isso aqui Você e o Mika estão andando assim Quero conhecer o mapa Ele tá aqui em si Ele tá parado olhando Eu amo Me cura Saiu Eu tiro do gancho e já curo o Mika Mika Mika, fica aí um segundinho, tá? Eu vou usar o pelo fogo Agora você já tá curado Restorado Tem Ah, vai tomar no... Não, é muito roubado Mas... Ele nem vai me deixar no chão Agora eu não fico no chão, entendeu? O que é isso dele? Ele vem através das paredes É... Mika, vem Entra nessa sala aí que você passou A Lari tá na sua direita ou eu tô aqui na sua esquerda? Gente... Viu quando eu morri? Ai, porra Pois é Pois é, a sua caixinha Vou pegar Vou ver se eu termino aqui Vou pegar lá Ele foi em você, amiga Ele foi no seu gen Ah, sim Só pode entrar pela porta Só assim que ele entrou Assim que ele entrou Ó, o gen ficou 80% ali A gente daqui já vai direto lá Tem aquele cu, sabe? Alguém vai lá pra mim Tá Mas você desceu com ele? Eu desci ele não Desce pelo cu, amiga Vou tentar achar um pouquinho Eu já não lembro mais Tá com você real? Tá comigo real Tô lupando ele aqui Tô lupando ele aqui Tô lupando? Ih O que está aqui? , sai do de mim 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 Foi no gen Eu tô no gen Eu tenho DH Vamos ver se vai funcionar Morre o Peixe Porra, bah Tompe Toma esse GH Na minha Xereca Tô vendo 2010 quebrada Ele saiu daqui eu tenho quebrado aí usou aqui para me olhar nele não é trouxa eu tenho um breakable também lari se você conseguir fazer gen eu tenho um breakable porque eu acho que esse mapa você já deve ter conhecido né amiga peça nova agora que ele sabe que eu tenho dentro aí eu amo que foi no lugar sem saída eu amo percebi mas aí eu tenho ele voltou eu vou ali pra cima É meu primeiro, só me tirem com o gente terminado. Então não vamos tirar vocês? Ou não me tirem. Ele vindo ali. Traz-me cá atrás. Nem será. Meu Deus, cadê o meu girador que tava tão adiançado, hein? O gen tá aqui do meu lado, o seu. Eu cheguei a encostar nele. Só que aí depois que encostei... Tá com você, Mika? Ah, tá atrás de você, Lari. Eu amo. Mas eu acho que eu vou conseguir te tancar. Não consegui. Dá, dá. Deixa eu dar um... Nossa, o gen regressa foi uma caralha. Foi em você, amiga. Nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui, Hermes, ó. Ó o Dead Hard. Você viu que deu a resistência e eu tô... Eu tô podre. Eu tô... Você viu o que deu aqui? Deu no Mindy. Eu usei Dead Hard e apareceu resistência. Eu amo. Você me explotou, Lari. Meu primeiro gancho também. Então eu só abri. Cadê o outro gancho? Outro gen. Ah, eu achei um aqui da sala de música. Ele tá aqui embaixo. Ele tá aí em você, Rafa. A gente viu. Ah, puta. A gente viu. Falou, Rafa. Eu gostei. É, Mika, tá contigo. Tá comigo? Foi em mim ou não, Mika? Não, o último gen tá comigo. O que que eu faço? Eu continuo aqui? Sali de mim, eu acho. Era o primeiro gosto, né? Sali de mim, eu acho. É melhor você terminar o gen, mesmo usando struggles, porque ele ficar nessa novela, né? Eu acho que o Mika devia ter que ficar perto de você, fazendo barulho. Eu amo. Termino, gente. Eu tava em Chase, né? Eu vou terminar, mas eu tô bem no começo. Não vai dar fim. Não tá nem 50%. Ah, então... Eu quero salvar você. Eu quero salvar você, porque você tava com certeza. É. Eu achei que tava aí o jantar. Acabei de pegar, o jeito tá zerado. Não, então vem, amiga. Ai, que susto, porra! Não, mas nada. Nossa, o Mika comprei que eu vou salvar a partida, hein? Nossa, eu girei meu cu agora. Deixa eu te curar, Mika. Deixa eu te curar, né? Eu tô com segurança. Gente, eu não preciso curar, não... Meu Deus! Meu Deus! Ele não tá querendo deixar passar aí Tá até engraçado, olha Tá, você não vai, você não vai, você não vai Vou chegar aí pra tentar Você não quer quebrar a palha? Vou chegar aí pra ver se o porceli Me pegar e levar pra frente Se você chegar perto, ele vai ter que fazer alguma coisa Se isso Rafa morreu, tadinho Rafa Quando eu sair... Quando eu conseguir sair vai ser... É, vem, vem porque ele tá... Ele pegou Droga Agora hatch Corre Nari, corre Nari Tá ali pra você Adeus Nem ferrando Não me adianta esconder né, agora que eu lembrei Primeiro você ficar até saber... É, no jardim, não diga Vai hatch, vai Ai Ai Ele saiu assim de louco Meu Deus O que que tá acontecendo? Lari, você caiu? Não, mas olha meu filho, tá pra 580, 800 Não, olha... Que perk é? Não, olha... Você me ouvindo? Tá ouvindo? Estamos Ah Ah Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você tá ouvindo? Ah tá, tô É porque meu pingue subiu pra 800, bem na hora Eu ia bem dropar aquelas marinhas A Behavos de ouro na Lari, assim ó A Behavos de ouro na Lari, assim ó História de pins É, eu amei Lari e pins Mas vocês não conseguem ver quando eu aperto o ESC, não? Quando a gente aperta, conseguem Então eu apertei ESC e vi que tava muito certo, vocês não viram não? Não Eu não fui ver Não tinha por que ver Não tinha por que ver Não tinha por que ver Só fiz minha missão e subi de ranking, então Gigi Eu subi também um Ô David, essa tanacidade tá diferente Rastei de 1000% da velocidade Lari, quando a gente se encontrar, já pega a minha caixa Eu amo E eu direi no local lá, Rafa Nossa, aquilo lá foi engraçado Eu tava jogando com o Kawan E eu fui de... Eu fui daquele jeito arrastando pro gancho dele Ele falou, Rafa, eu não caí tanto na minha fita Eu vou me acertar Eu vou colocar pro Pro de... Ah, nem deu, falei Vou fazer uma... uma urina cis Eu amo Do que a pouco... Não é um pips, não? Pelo aqui Eu vou de categoria sobrevivência, tá? Folhas perfumadas Vocês conseguem ver a build que ele tá? Do Light é você, né, Lari? Lógico Sim Essa múmia de papel higiênico Já volto Eu deixei pronto Rapidinho Eu vou levar o totem que levanta Eu vou levar o totem que levanta Eu vou colocar uma mina explosiva pra ele me divertir um pouco Mentira, eu vou pro próximo Tchau Pessoal, eu vou jogar um AD agora Pra não cair no meio da partida, tá? Apesar que já vai começar Mas é isso Acho ruim? Escorrega o dedo no praio Ai, amigo Nossa, essa foi foda Eu acho que eu ia conseguir acertar a parte da cara dele, pelo menos, sabe? Se não fosse o Prince Olha só, essa labra Voltei Pô, nossa, coisinha Poxa, quando eu encontrei o jogo, o baú veio junto Ai, calma, a internet tá ruim, né? Eu vi que você perguntou É a porca É a porca Ela não É a Wary Eu tava pegando um leitinho Eu não queria cair assim Eu vou direto pro outro Eu vou não Amiga Desculpa Valeu, viu? Eu não vou terminar o gerador Abençoei, volta um defecto também Nossa, o hit dela, assim De outro planeta, viu? Clare tem isso também Morre daqui Acho que ela foi aí, hein? Ah, já tá quieto, Flávio, socorro Vai Bete do gancho, eu amo Ela veio aqui Eu tô bom, eu tô no beijo Meio aqui, ó, amiga Aqui é onde? A vida se acende de você, por favor Eu tô no gen É, eu acabei de ver você passar Vou sair com ela pra lá Eu tô no gen da chefe Eu tô 80 no gen que eu comecei pra lá Ai, droga Só vai deixar pra colocar as armadilhas no final Ela entrou na casa? Tá, aí nem você, Rafa Diretado. O pessoal tá longe, mano. Deixa eu curar. Tô te tratando. Tô aqui com essa vagaranha. Desculpa, Lara. Vou tirar você, foda-se. Me tanque, vadia! Me tanque, vadia! Eu amo! Eu amo! Muito ruim, muito ruim, joga muito mal! Com certeza. Por que eu não gosto de jogar com você, Rafa? É o Slurgas, é o Slurgas? É o Slurgas. Mas vai ser recuperante. Ah! Ah! Colocou a madinha. Colocou. Resolveu colocar. Mica, você é uma mica. Meu Deus, Lara. Ainda vai tentar ainda? Eu mandava a Rafa ir pra puta que pariu. Oi, Elkin. Tudo bem? Bem lindo. A armadilha dela... Oh! Tá comigo ainda. Tô terminando o gen aqui, tá? Então... Meio que eu travei. Pode dar um rabo rápido, então. Ela colocou um negócio na minha cara. A armadilha do gen. É a armadilha de satanás. É a armadilha de satanás. Se terminar, gen é uma armadilha ativa. Terminei. Ah, não termina? Mas já... Ah, termina, foda-se. Termina, foda-se. O da... O da main build. Eu fiz para que regredi. Ai, eu amo. Ai, gente... Como que foda-se? Ai... Toda partilha, velho. Toda partilha, velho. Toda partilha, velho. Beijo. Dá uma bosta. Tem que sair daqui. Vou tancar. Só segurei um pouco. Não deu mais do que isso, não. Tem. Já saí. Eu vou sair daqui, que aí você salva o Rafa lá. Aham. O aviso comigo. Eu salvo o Rafa. Eu vou lá pra outro lado do mapa. Eu vou tentar... Tentar tirar a minha... Mandíbula aqui. Vou tirar um... No meio do mapa com ela. Vem aqui, Chacão. Onde? Só pra cheque, tá? Onde você tá? Não, deixa pra lá. Eu vou terminar aqui. Sozinha. Já tá terminando. Eu vou dar um cheque com ela. Eu vou dar um cheque com ela. Ó. Ela brincou num gancho no meio do mapa. Tá voltando aí. Não, mas tá bom. Tá faltando só dois genes. Errado de novo. Quer ver que vai ser o lado ali em build que eu tava lá perto. Ai, vou chorar. Não, mas tá faltando. Não, mas tá faltando. Eu vou sair de mim agora e eu saio. Porque eu não vou chorar nesse outro aqui. Eu vou chorar. O Mika ali. Não, não. Tá faltando tirar o aparelho. Peraí. Cheguei, Nita. Eu vou me curar. É isso. Tocou pra ganhar ninguém. Olha o Mika ali, tá me tirando. Nossa, esse skin é muito legal. A hora, né? Muito legal. Bora, vamos goleijando. Eu vou salvar o... Eu tô do lado do gancho. Só que eu tô querendo tirar a armadilha. Tô calma. Tô com a armadilha, gente. Tá meio daquele negócio. Tá tão pertinho aqui. Deixa eu te curar. E deixa eu te curar, por favor, Chakao. Eu vou rapidinho com você. Mesmo que tá com a armadilha, pra eu poder fazer minha missão. Chakao não tá ativado ainda não. Só concrimina a gente e ativa. Você tá perto da cheque, Chakao? Ela tava comigo. Chutou o gen e saiu. Eu sei lá, tô perto da cheque. Tô indo aí, peraí. Eu preciso fazer a missão. Eu tô da cheque. Eu tô... Fazendo o gen da frente na minha build. 50%. Eu tô com o cabelo. Ai, não cabelo. Ela mudou aqui de coisa nesse bolso. Mano, toda partida, toda partida, velho. Eu tô com o cabelo. Eu tô com o cabelo. Eu tô com o cabelo. Mas todo mundo tá com dois ganchos mesmo. Eu tô com o cabelo. Eu tô com o cabelo. Vai direto no gen que eu tô fazendo aqui. Não liga pra mim. Aqui, ela acabou de me pegar. Pode vir. Do lado, tem um gerador. Tá 90% gerador. Sem zoeira. Ela já vai bater. Ela tá batendo mesmo. Eu tô aqui. Ai, eu tô aqui. Ai, aqui não tem mais pallet. Eu já gastei a pallet daqui. Tô esperando o Dead Hard. Eu amo. Eu não consigo nem abençoar o Totem, velho. Eu não consigo nem abençoar o Totem, velho. Eu não consigo nem abençoar o Totem, velho. Aham, Rinho. A partida tá sobrando eu e a Bar. Onde nós vamos? Sai, meu Deus, que medo. Nem aqui, ó. Agora vem achando. Vem linda. Nem ferrando. Não me deu. Ou me deu. Ela vai bem em mim. Ela vai bem em mim. Sai daqui comendo. Até onde você... Na cara, amiga. Pra largar de ser trouxa. É. Falei você? Sai comigo. Tá fugindo. Eu não vou de ter o Totem. Doeu, moça. Não faz isso comigo. Nossa. É... Hatch Su... É... Eu também... Eu tô... É... Eu tô... É... É... Eu tô, né? Ela vai vir aqui, porque ela sabe que eu tô aqui. Ela tá vindo aqui nem uma louca em mim. Ó. Mais uma vez, o ator do ao assassino. Eu queria tanto achar... Não, dona porca. Interagem com chat mulher. Não me deu, eu também não perdi. A dona porca é lá. A dona porca é lá. A dona porca é lá. Como que não fez isso comigo? Filha do maiêgua. Você viu que eu não sei correr? Eu corro bem desesperada Não sei olhar pra trás, mas... Tristeza Graça, 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 graça Na moral Triste Tchau É isso Falou que eu desculpe de força Resiliente, eu der errado Se fosse você pode dar uma direita Eu não sei se eu vou com ele esposinho Se eu vou com aquele da Shell, sabe Você não sabe esprancar gerador Aquele lado é minha mão Não é bom, não é bom Não é bom Eu vou tirar isso Eu vou tirar isso Porque eu quero ouvir Não 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 Eu vou com a da Shell De trancar gerador Acho que é melhor, né? Não 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 Eu tô indo com resgate de build aqui Eu amo Cuidados Cuidados Tenacidade Vínculo E cura reativa Se alguém perto de mim Perder um estado de saúde Eu tô preparada A minha cura aumenta 50% Sozinho Sozinho É É É Você chega Nossa Tô curado Eu fico Essa pelo povo aí Só que aí eu fico ferido, entendeu? Aham Vou jogar uma D pessoal Pra não cair no meio da play Tipo assim, eu troco o estado de saúde Só que eu, além de ficar ferido Eu fico quebrado Então eu não consigo me curar durante um tempinho Ai, ai, ai Gato, filho, vó Edu Nossa, cheguei na hora certa Mas nesse mapa eu não tinha saído ainda Cadê você, Lari? Lari, não quer ver? Lari, volta aqui, Lari Peraí, menina Mas toma a caixa Como é que eu tô? Parece que eu peguei aqui Eu não vim com a caixa Porque esse personagem não tem A pipiri É isso? Acho que nem vai comp... Nossa, eu acho que nem vai comp... Acho que nem vai comp... Ela quebrou a porta Que tá indo Em cima É aqui, né? Bora, barra Bora, barra Bora terminar aqui, gente Bora, para, para, para Como você faz dois meses pra distrair ela? Ai, gente, não dá Até mais tarde, um beijo É isso Riu, riu Não dá Como você faz isso com a gente? Não, não dá Não, não dá Não dá Desculpa Tô sendo muito tonelado, não dá É toda a partida Toda... A live inteira Gente, obrigado, viu? É isso É isso É isso Até mais Beijo Amém Não sei Tô pensando Adoro que tava dormindo e meu vizinho drogado em cima começou a atacar tudo na rua Agora Acordei por causa da filha da puta Aí você ainda fala pra eu ir pro rio, né? Eu amo Tchau Eu vou fazer a sua roupa aqui. Eu vou fazer a sua roleta build, tá Elking? Você resgatou, eu vou tentar fazer ela agora. Eu vou finalizar esse buggy com isso aqui. Meu Deus! Tem que chamar a polícia, pelo amor de Deus. Tem que chamar a polícia, porque o cara tá doido, velho. Ele ainda pode machucar alguém. Você já chamou a polícia? Tem que chamar a polícia. Esse vizinho vive sem polícia por vários motivos. Até por quebrar a janela da porta da casa dele. Mas ele já é maior de idade? Tem que chamar a polícia. Meu Deus! E essa porra não é presa? Tipo, ele vai continuar fazendo, né? Ele vai continuar fazendo as coisas dele, né? Nem eu sei como o menino KKKK fazer o que, né? E aí Tem que chamar, tipo... Tem que chamar a polícia. Tinha uma polícia que lhe morre de fora. Tem que chamar a polícia sermão. Tem que chamar que chamar a polícia de tramaça. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia que é um dos milionários, tem que chamar a polícia que está lá. Tem que chamar a polícia que faz o produto. Tem que ligar pra polícia Liga 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 pra polícia É isso, gente Vou jogar um ADzinho aqui E fazer o... A build que o Elkin aceitou, tá? É, pediu, tá? Celos, não acredito É, pediu, tá? 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 Pior que eu não vou jogar com ele porque eu tô com build que eu não jogo bem, sabe? Eu tô com build ruim É, foda É, pediu, tá? Obrigado. 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 Ai, que burro. Que burro, velho. Ele segurou 20% e deve ter gastado 10. Troll. Vamos lá. Você segurou muito bem. Vamos lá. O cara está tentando se matar. Vamos lá. 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 Ah! Ai, Celos, eu respondi lá, eu tô com uma build de muito troco, colocaram aqui que resgataram, aí eu ia acabar estragando a play, entendeu? Eu amo que tá vazio. Eu nunca quero jogar comigo, ai, todo mundo, pior que Celos, pior que todo mundo fala. Eu não consigo, é que tipo, eu acabo não conseguindo jogar só, se todo mundo fala, joga comigo, eu joga comigo. Ai, é complicado, mas não tem nada a ver. Ah! 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 Aaaaaah! Ehh. Udah! Uruk! Oh! Oh! Ah! 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 Uh! Ah! Uh! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu peço perdão, não tem nada a ver com vocês, nada a ver. É literalmente, tipo assim, killer mesmo, sabe? Porque, por exemplo, eu tunelo e campero, mas é ruim quando eu sou tunelado e campado, entendeu? Só que o problema é que, tipo assim, é quando eu sou a toda partida, toda partida, toda partida, toda partida, toda partida. Eu tô há quatro horas de live, eu tô há quatro horas de live e quatro horas sendo tunelada e campada, tunelada e campada. Aí chega uma hora, cansa, que você fala, tchau, sabe assim? É isso. É isso. Por exemplo, o que é tunelado e campada, por exemplo, o killer é tunelado e campada, aí ele vai tunelar uma outra pessoa na próxima partida. Aí tunelou você? Tá, vamos fazer gente. Tunelou outro? Vamos fazer, me tunelou? Tá, mas quando é agente escolhido toda partida, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E aí dá raiva, hein? Dá raiva da gente chegar e falar, ai, não quero mais jogar. Mas é isso. Eu acho que eu não vou nem ser killer mais. Eu vou encerrar mesmo, eu vou jogar um The Sims Off-Stream aqui, pra eu desestressar. Vou dar uma raidzinha pro Celos, que tá fazendo live de DVD também. Um beijo, pessoal. Amo vocês. Até a próxima live. Vou jogar agora um The Sims. Eu não vou jogar online, porque o pessoal não curte assistir, né? Aí eu vou jogar Off-Stream mesmo, depois eu durmo, e é isso. Um beijo, bom sonho, durma bem. Até mais, galeras. Até a próxima live. O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau.